Gente, eu sei que eu falo muito, tá? Eu sei que eu falo muito, tá? Assim, não me odeiem. Eu vi muita gente falando, comentando isso, que eu falo demais no react lá do Está Tudo Errado com Resident Evil 7. Gente, toda vez que eu faço um react, as pessoas falam que eu falo muito. Gente, eu não... Ah, você fala muito em react. Gente, eu falo muito na vida. Na vida. O Teteus, ele é a prova viva de que eu falo muito. Né, Teteus? Não é verdade? Ele riu. Ou seja, ele quis dizer que sim. Gente, eu falo muito. Eu falo pelos cotovelos. Com react, não tem como. Sabe? É aí que eu falo mesmo. Então, assim, vou tentar me conter dessa vez. Eu vou tentar me conter, tá? Prometo. Vamos, então? Vamos começar, então? Então, vamos lá. Resident Evil é uma franquia com mais de 20 anos de história que não apenas revolucionou a indústria dos jogos diversas vezes, como também... Pirou de vez! Mais vezes do que qualquer outra. Todo mundo que você perguntar vai saber o que é Resident Evil, porque esses jogos têm seu DNA nos mais diferentes tipos de mídia. Gente, eu vou ter que ver o que ele colocou ali no negócio. Obrigada, Lion. Muito obrigada. Como também... Gente, eu vou ter que ler o que ele escreveu ali. Peraí. Mais vezes do que qualquer outra. Todo mundo que você perguntou... Desculpa. Você conhece Resident Evil? Perguntar vai saber o que é Resident Evil. Quem é você e o que você tava fazendo debaixo da minha cama? Ah, tá. É que passou muito rápido, gente. Tá baixo? Peraí, eu vou aumentar. Gente, era pra tá alto, tá? Tá, vamos começar de novo, então. Resident Evil é uma franquia com mais de 20 anos de história que não apenas revolucionou a indústria dos jogos diversas vezes, como também... Pirou de vez! Mais vezes do que qualquer outra. Todo mundo que você perguntar vai saber o que é Resident Evil, porque esses jogos têm seu DNA nos mais diferentes tipos de mídia. Com dezenas de spin-offs, franquias derivadas, livros, HQs, mangás, manhuas, filmes live action, filmes CG, séries, jogos de tabuleiro, perfumes, roupas, yoyos, almofadas, soníferos, restaurantes temáticos, peças de teatro 100% canônicas e até crimes contra a humanidade. Toda essa loucura foi imaginada pelas mentes mais insanas que trabalharam na empresa que toma as decisões de negócios mais insanas do mundo. Primeiro, agradecer, né, os superchats aqui do Léo. Queria o Resident Evil ter isso com o apartamento da Dio, o resto das coisas antigas aleatórias, depois de ver um KPC, Resident Evil Zero multiplayer, Resident Evil 1 com o Rebeck e Barry no helicóptero e Hérvore de Natal. Oi, gente, também tô com sede, não ganham água? Meus brincos de bolinhas estão um arraso, né? Hérvore, você é de mentira, você não precisa de água, graças a Deus. Tá. Ah, quero agradecer o Me Compre um Café porque ele mencionou que as peças teatrais de Resident Evil são canônicas. Sim, elas são canônicas. Acredite se quiser. Tá? A Capcom, situada no país que nos trouxe as maiores invenções da humanidade, a Terra do Sol Nascente e o Japão. Entre algumas dessas invenções está Resident Evil, uma franquia que revolucionou os jogos de terror e mudaria pra sempre o rumo da indústria. E chegou a hora de alguém cheio de determinação revisitar cada jogo dessa enorme saga. Mas não tem ninguém assim no YouTube, então você vai ter que se contentar comigo. Eu sou Vinícius e hoje vamos entrar no mundo do survival horror com... Vai ter que se... Revisitar, mudaria pra sempre o rumo da indústria. E chegou a hora de alguém cheio de determinação revisitar cada jogo dessa enorme saga. Mas não tem ninguém assim no YouTube, então você vai ter que se contentar comigo. Ainda bem que ele foi irônico. Porque eu ia falar, eu sou a piada pra você. Tem que se contentar comigo. Eu sou Vinícius e hoje vamos entrar no mundo do survival horror com Resident Evil. O primeiro. E o meu favorito também. A gente conta pra ele, X? Pois é. Lançado em 1996 para Playstation 1. Lançado em 1997 para Playstation 1. Lançado em 1997 para Playstation 1. Que? Para também o glorioso PC, Sega Saturn e mais tarde o Nintendo DS. Resident Evil 1 chegou pulando de cabeça pela janela da casa das crianças do mundo inteiro. E deixou todo mundo como? Deixou todo mundo tipo assim. Ai, eu amo essa animação da Shadowleg, cara. Ela é maravilhosa. É que eu não sei se eu poderia fazer um react dela aqui. Eu não sei se a Shadowleg me deixaria fazer. Porque ela nunca respondeu minhas mensagens. Mas eu queria muito. Queria muito poder fazer. Enfim, né? Vamos lá. Eu gostei muito. Obrigada, Lucas. Você é casada? Você é muito linda. Sim, sou casada, Lucas. Muito obrigada pelo elogio. Eu queria salientar o momento em que ele falou que Resident Evil foi lançado em 96. Depois foi lançado em 97. Porque tem a Director's Cut. Porque antigamente, a gente reclama hoje de DLC. Mas antigamente você tinha que comprar o jogo de novo. Só que a gente comprava pirata aqui, né? É que a gente comprava pirata aqui, né? E não vem falar que você não comprava, não. Que você comprava sim, tá? Tá, vamos lá. Vamos continuar. Desculpa. Gente, eu falo o que eu falo muito. Resident Evil começa na década de 80 com o lançamento de Sweet Home para o Nintendinho. Um RPG por turno de terror baseado num filme japonês de mesmo nome. Em que um grupo vai explorar uma mansão abandonada para recuperar obras de arte. Cara, eu nunca joguei o Sweet Home. Mas acaba ficando preso nela por conta de forças sobrenaturais. Um dia jogaremos. O jogo trazia coisas como inventário limitado. Locais onde você poderia largar seus itens para depois pegar. Enigmas para serem resolvidos. E até personagens que, uma vez mortos, não podiam mais ser revividos. Fazendo com que você perdesse para sempre as habilidades que ele trazia à mesa. Era um jogo bem interessante. Que, sinceramente, eu gostaria que recebesse um remake. E a Capcom parece que pensou no mesmo. Por isso decidiram chamar o diretor do jogo original, Tokuro Fujiwara, agora como produtor. Para que assim, claro, ele pudesse reunir uma equipe que iria desenvolver esse remake de Sweet Home. No cargo de diretor foi colocado ninguém menos que Shinji Mikami, responsável... Shonjo Mikami... Olha o respeito com o papai Mikami, hein? Mikami, eu te considero como uma figura paterna. Gente, eu vou mandar isso para ele na rede social. Shonjo Mikami... Quem nunca fez essa piada? Mikami, 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 enfim... E legal, né? Também que você mostrou ali aquele enigma da fonte, né? Porque é muito a fonte mesmo do Resident Evil 1, né? Então, assim... Realmente bebeu demais, né? Das referências do Sweet Home, né? O primeiro Resident Evil. Tá, vamos seguir aqui, gente. Por jogos da Disney, como o Goof Troop. Porque antes da Square Enix e seus jogos do menino de sapato de banana depressivo... Quem era responsável por jogos da Disney era meio que a Capcom. E Shinji Mikami foi escalado como diretor de um jogo de terror por ser basicamente um cagão. Então, se ele estivesse com medo de algo no jogo, é porque tava dando certo. Só que o desenvolvimento do jogo acabou sendo um pouco mais complicado do que esperavam. O que era pra ser um remake logo se tornou um jogo de terror sobre militares enfrentando robôs? Peraí, peraí, deixa eu mostrar um negocinho pra vocês. O que era pra ser um remake logo se tornou um jogo de terror sobre militares... Sim, gente. Essa imagem é do livro True Story Behind Biohazard. Porque, sim, esse Gelser seria um personagem no lugar de Barry. Seria um cara meio ciborgue. É um dos conceitos. Inclusive, o True Story Behind Biohazard, que é um livro que saiu na época do Saturno, né? Da versão de Saturno. Tem ele traduzido no nosso site, residenteumadatabase.com. Inclusive, essa entrevista que foi feita com Mikami. Cara, ele falou que, assim, se vendesse 300 mil cópias do jogo... Pra ele, tá bom. Pagava. Pagava, tá bom. Enfim. Mas, essa entrevista é bem legal, cara. Ele fala todos os perrengues que eles passaram no desenvolvimento. ...enfrentando robôs. Uma ideia que durou incríveis cinco minutos, até decidirem fazer um jogo baseado nas obras de Romero. E filmes B de terror também. Então, os robôs foram pro ferro velho, e os zumbis surgiram de suas tumbas. A princípio, o objetivo era fazer um jogo em primeira pessoa, mas com as limitações do PlayStation 1, a ideia acabou indo por água abaixo. Então, decidiram optar por ângulos de câmera fixos, estilo câmera de segurança. Gente, o primeiro Resident Evil ia ser em primeira pessoa. Por isso que a gente fala tanto que o Resident Evil 7, ele é o Resident Evil 1. Ele é uma tentativa de recriar 1. Mas, enfim, eles não conseguiram fazer em primeira pessoa. Por isso que saiu... Em terceiro, inclusive, o Mikael, ele é muito engraçadinho, porque ele fala assim, Ai, gente, não me elogie por essa câmera fixa, gente. Para! Para! Foi uma gambiarra, ó. Salve! Engraçadinho. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, sobre controle e tanque. Dessa maneira, o jogador não precisa ficar reajustando a direção do personagem toda vez que ocorre uma mudança de ângulo de câmera. A mistura de controle e tanque com câmera fixa acabaram não sendo aquilo que Shinji Mikami queria, mas acabou sendo aquilo que deu uma cara bem única para Resident Evil. Pois assim, inimigos poderiam ser escondidos em cantos longe da visão do jogador, com a única dica da presença deles sendo o barulho que eles fazem, criando incerteza e tensão. Eles podem estar mais perto do que você imagine, e escapar não vai ser tão fácil. Agora, suponhamos que você queira jogar Resident Evil, mas não sabe que terrores te aguardam. Bom, eu te adianto que em Resident Evil você vai ver cenas de violência e sangue e censura estranha, diálogos questionáveis. It's me, Chris. Is that you, Rebecca? Tem aquele também, né, do Jill, you're here too. Yes, you're here too. Jill, você tá aqui. Você tá aqui também. É, você tá aqui também. Não, eu tô lá. Lá em um RPD, porra. Ela tá na sua frente, Chris. Pelo amor de Deus, não começa. Colecionar chaves, ser surpreendido, botar coisas em lugares estranhos. Quem projetou essa mansão? Se utilizar de substâncias ilícitas, quebrar coisas, matar coisas, fugir de coisas, coçar gostoso, e conhecer a lenda viva dos jogos, Barry Burton. Diga a frase, Barry. Jill Sandwich. Assassinatos ocorreram nas montanhas Arklay, ao redor de Raccoon City. As vítimas haviam sido devoradas. Para investigar o caso, uma força-tarefa especial da cidade... Cara, eu nunca tinha reparado. Bizarre, tá escrito errado. Cês viram? Bizarre, tá escrito errado. Gente, 27 anos da minha vida. 26, né? Porque eu comecei em 97. Agora eu reparei que bizarro ter escrito errado. Eu nunca tinha reparado, gente. Meu Deus. As vítimas haviam sido devoradas. Para investigar o caso, uma força-tarefa especial da cidade, os Stars, enviaram uma das suas equipes para investigar o caso. Eles eram conhecidos como a Equipe Bravo, só que o contato com eles foi perdido, então a Equipe Alpha foi enviada para encontrar o paradeiro dos amigos. Noite adentro, a Equipe Alpha começou a rondar a região em busca de pistas que revelassem o destino dos colegas. E uma dessas pistas foi encontrada por Joseph Frost, a mão decepada de um dos membros da Equipe Bravo. E logo em seguida, Joseph seria a vítima do mesmo destino, quando... Dinossauros? Ok, quando o dinossauro é contagiado de doguinhos, o devoraram, e o resto da equipe é obrigado a fugir. E infelizmente, o piloto do helicóptero, Brad, os abandona, deixando os colegas levemente incomodados. Não! Não vai! Não se vai! E ao se lembrarem de que estão sendo perseguidos, eles tornam a correr floresta dentro, até encontrarem abrigo numa mansão. Eles apenas não sabiam que aquele seria só o começo. É, só uma curiosidade rapidinho. Ah, só a... Como escreve bizar, né? É bizarrê. É assim, não é bizar. Enfim, mas tem vários errinhos desses em inglês em Resident Evil. Gente, eu tô fazendo aulas livres. Tipo assim, uma vez por mês eu tenho uma aula livre no meu curso de japonês. e a gente tava estudando justamente a abertura do... Essa abertura do primeiro Resident Evil. Cara, muito legal. A gente pegou todos os... A legenda, né? Em japonês e... Pra ver se tá tudo certinho, sabe? Bem... Pare de... Pare de bizarro no meu bad. Isso é a primeira jogatina. Foi só o erro de digitação. Ah, mas japonês eles cometem bastante erro com... E Resident Evil tem vários, gente. Vários erros. Vamos lá, vamos continuar. Gente, desculpa. Eu falo muito, desculpa. De uma das franquias que mais traria dinheiro pra Capcom depois de Monster Hunter. Essa introdução é tão perfeita em tantos níveis que fica difícil de saber por onde começar. Eu só queria dizer que nada captura melhor o clima de filme B de terror do que essa abertura mal encenada. Protagonizada por atores que eram só pessoas que viviam no Japão e foram chamadas pra participar de um negócio que ninguém sabia exatamente o que era. Re1 tem um charme especial por conta disso. Toda cena, sem exceção, é absurdamente esquisita e mal atuada. Tudo por conta de uma direção e roteiro feitos por pessoas que não tinham inglês como língua primária e que ainda grudaram juntos pedaços de diferentes takes pra formar algumas frases que compõem os diálogos. O resultado disso foi a criação de algumas das cenas mais toscas e charmosas que você poderia ter. Cara, todas as falas do Barry são icólicas, sabe? Deixa eu só agradecer rapidinho aqui, gente. Eu não tenho culpa que vocês estão me mandando dinheiro. Muito obrigada. O Bruno falou Você perdeu medo de montanha-russa? Você prometeu. Não, eu continuo tendo medo de montanha-russa. Edu falou Mano, isso é linda. Você deveria reagir à coleção dos inscritos. A gente marcava e mandava vídeos pra você e aí você faria vídeo. É um dos planos. É um dos planos que eu tenho já faz um tempo já. Às vezes eu pedi pra galera mandar as coleções mas eu acabei não reagindo. Obrigada, gente. Não, toda vez que o Barry abre a boca só sai poesia, né, Francisco? Maravilhoso, cara. Falando das atuações e diálogos de Resident Evil 1 antes de começar a falar sobre qualquer outra coisa pra mim é a melhor forma de começar a abordar não só esse jogo como também essa franquia. Resident Evil em sua essência é péssimo em termos de narrativa caracterização e diálogos. As histórias a princípio são simples e sem muito significado o que não seria um problema só que conforme mais e mais caminhões despejam toneladas de lore em cima dessas histórias simples mais confusas as coisas vão ficando e mais elas se contradizem. A personalidade e a aparência dos personagens mudam dependendo do jogo e da vontade do diretor e cria-se esse negócio de querer que tudo seja uma obra mega conectada e que toda ponta da história tenha algum significado maior que se conecta ao passado de alguma forma. Só que apesar disso Resident Evil nunca esconde seus defeitos. Então no meio de diálogos ruins temos frases engraçadas e marcantes entre as conspirações e o lore temos cenas incríveis e esses personagens esquisitos ainda carregam carisma consigo independente do quanto eles mudem. Porque de eu querer conectar as histórias e ser algo todo conectado assim eu senti assim uma leve indireta assim deixa eu vestir a carapuça ela me serve perfeitamente gente olha cai com uma luva a carapuça cai com uma luva nossa parece o sapatinho da Cinderela cai com uma luva sabe perfeito cara eu acho que o maior problema é que é muito é uma franquia muito longa começa por aí que tem essa continuação né que tem um sentido de continuidade nas histórias ao contrário de Final Fantasy por exemplo cada jogo conta uma história diferente né então é claro que né uma hora ou outra as coisas vão ficar meio meio perdidas cara são 27 anos de franquia sabe e outra é obrigada Bruno poderia jogar golo naf nunca pedi nada não não vou jogar golo obrigada mas além disso ainda tem o fato de que passou pela mão de muita gente a franquia então que é uma franquia longa então passou pela mão de muita gente muito roteirista não tem uma pessoa central pra conectar tudo aí acaba acontecendo essas coisas mesmo né só voltar um pouquinho aqui ah rapidinho cara esse diálogo é maravilhoso Salazar fala vou mandar minha mão direita se livrar de você e o Leon responde a sua mão direita sai tipo ela sai do seu corpo isso é ouro sua mão direita se solta mas enfim eu falo essas coisas brincando tá gente eu sei que história de Resident Evil não é um primor é uma história simples ela é cafona oh meu deus veja bem The Last of Us dá uma surra em Resident Evil Silent Hill dá uma surra parará parará o João Ethan Winter sim é a mão dele sai né verdade João ele ainda complementou a piada mas assim dito isso eu sei que é uma história simples é uma história mais extremamente clichê extremamente eu tô procurando a palavra maniqueísta é uma história extremamente maniqueísta eu sei de tudo isso mas cara eu gosto é tipo assim ela é muito cativante os personagens são muito cativantes sabe e é uma história que eu acompanho há muitos anos e outra eu acho que ela tem um pezinho na realidade tinha né hoje nem tanto mas ela tinha essa coisa do putz é uma empresa farmacêutica que faz vírus que trabalha com armas biológicas né que de fachada faz armas biológicas e putz deu merda e se um dia acontece um bagulho desse sabe então eu acho que era isso assim que sempre me atraiu em Resident Evil e sim nos últimos anos perdeu muito disso né desse pezinho na realidade mas é uma coisa que eu eu sempre amei em Resident Evil é o quanto os personagens são cativantes sabe ó até o Me Compre um Café falou Monique prevendo os próximos vídeos de Resident Evil no canal aí me chama me chama pra fazer uma participação especial entendeu então assim é eu sei que é uma história boba comparado com Silent Hill 2 The Last of Us mas eu amo o coração quer o que o coração quer aí depois você vai pôr uma história simples assim aí você fala não sei o que ai nossa história complexa do caramba se eu quisesse história complexa eu ia ler um livro então as pessoas também elas não sabem o que elas querem entendeu passadas e marcantes entre as conspirações e o lore temos cenas incríveis e esses personagens esquisitos ainda carregam carisma com síquia personagens esquisitos porque assim como Resident Evil eles mantêm uma certa honestidade quanto a sua simplicidade que poucas histórias tem a minha visão é de que uma narrativa e seus personagens não precisam ter mil camadas uma história precisa ser só aquilo que ela se propõe a ser se ela for algo além da proposta ótimo se não for ótimo também o maior erro de muitos escritores é acreditar que as obras deles são mais inteligentes do que realmente são com medo de que a arte deles seja vista como algo menor por não ser uma nova obra do Platão Reza Kojima desculpa mas assim por exemplo a gente tem hoje a gente tem os grandes criadores Kojima a gente tem o Sam Lake cara o Sam Lake ele é um escritor sabe pô o cara é é que o Sam Lake ele é doido entendeu não é que ele tá forçando ele realmente é doido né tem isso também obrigada Leonardo Mônica você já fez live do Gaiden não vou criar a meta pro Gaiden tá obrigada Wesker Mônica como chamar um cão mágico como chama um cão mágico um labracadabrador ah que gracinha tá voltando Resident Evil é uma franquia que está no seu auge quando ele abraça a tosqueira quando os personagens passam por situações mais ridículas com a cara mais séria e quando o jogo consegue te fazer levar a sério essas situações ridículas e se conectar com as histórias que esses jogos contam é por isso que Resident Evil 1 mantém seu charme mesmo depois de anos é uma história simples sobre um grupo de policiais presos numa mansão cheia de monstros que tiram a vida de seus colegas e que todos foram criados por uma mega corporação maligna e gananciosa gente eu sei que eu pauso muito mas eu preciso fazer uma piada essa parte do Pierce eu preciso fazer uma piada que na verdade é uma coisa séria eu lancei no meu TikTok um áudio da Bel Rodrigues que eu tô viciada no conteúdo dela mas tem aparecido bastante também no meu For You do TikTok que é ela falando isso aqui cara eu fiz pro Ethan o áudio mas ele serve perfeitamente pro Pierce também tá calma calma peraí deixa eu voltar aqui calma 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 não gente calma vai voltar calma 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 não gente calma vai voltar calma 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 eu vou fazer o Pierce e você fica esperando que ele não tenha morrido né não calma gente ele vai voltar calma 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 é tipo isso desculpa mas é isso obrigada Leonardo tá vamos voltar vamos voltar desculpa eu precisava fazer assim eu tava assim me contorcendo cara é por isso que Resident Evil 1 mantém seu charme mesmo depois de anos é uma história simples sobre um grupo de policiais presos numa mansão cheia de monstros que tiram a vida de seus colegas e que todos foram criados por uma mega corporação maligna e gananciosa ou seja, uma mega corporação como toda outra e no fim você descobre que o cara que parecia um traidor é um traidor a questão é como é que conseguiram fazer algo tão besta ser lembrado com tanto carinho por muitos caraca o cara tá vendo é besta ai nossa gente não é pra tanto bagulho besta parece o professor girafales né elogiando o seu madruga né o João Ninguém caraca gente que isso calma bagulho tosco idiota sem graça imbecil idiota caraca mano calma gente calma respira sabe meu Deus o que falar de um pobre diabo que mal concluiu o primário meu favor não caçoe dele esse pobre diabo incapaz de ler e escrever esse João Ninguém calma gente calma caraca vamos descobrir agora ai eu amo esse cast chris redfield jill valentine jill valentine mary burton rebecca chambers albert wesker resident evil e eu quero agradecer o pedro e eu quero agradecer o pedro moni william burton é vítima ou cúmplice da umbrella isso daria um ótimo tema de vídeo pedro eu vou copiar mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque senão as pessoas vão falar que eu estou pausando demais mas basicamente ele é um cúmplice e era um cúmplice mirim tá porque ele está na umbrella estava né que ele morreu desculpa mas ele morreu mas ele estava na umbrella desde os 16 anos então assim se tem uma coisa que ele não é é vítima obrigada no início o jogo te dá a opção de escolher entre dois personagens Jill valentine uma moça que seria presa se fosse abordada pelo esquadrão da moda e chris redfield um cara soldado genérico mais conhecido pelo seu passado como caçador de vampiros qualquer pessoa nos anos 90 mais conhecido pelo seu passado como caçador de vampiros gente gente fan fact fan não né porque não tem nada de divertido esse dublador do Chris ele morreu em 2000 num acidente de carro no Japão é o mesmo dublador do Richter do Castlevania e ele já faleceu então mas assim sobre a roupa da Jill gente qualquer pessoa dos anos 90 seria reprovada no esquadrão da moda ainda mais em jogo japonês obrigada Claudizeira fã do Vinicius novo inscrito do canal presente obrigada Claudie tá pelo esquadrão da moda e chris redfield um cara soldado genérico mais conhecido pelo seu passado como caçador de vampiros o jogo vai continuar sendo o mesmo independente do personagem que você escolher vão haver pequenas mudanças na forma de navegar pelo mapa e a forma com que a narrativa se apresenta por conta de personagens exclusivos de cada campanha Jill receberá a ajuda do mito Barry Burton enquanto Chris terá o suporte da healer do grupo Rebecca Chambers eu quero agradecer thanks o Vinicius a.k.a. me compre um café por ele enaltecer o Barry um mito um mito é isso que ele é por quem o mataria um homem pra proteger ao entrarem na mansão o personagem terá sumido dependendo de qual campanha você estiver jogando com a Jill quem sumiu foi o Chris em momento algum a Rebecca dá as caras com ela e com o Chris quem some é o Barry que desaparece pra sempre e nunca mais é citado ele sempre estará em nossos corações sim sons de disparos são escutados e o seu capitão Albert Wesker com seu estilo chique Johnny Bravo manda você ir investigar porque pode ser seu parceiro sumido e além de sangue no chão você também se depara com uma cena que entraria pra história rapaz eu achava que eram vampiros são zumbis ah aqui você tem a opção de matar ou fugir do zumbi se você estiver com a Jill então o Barry vai pedir pra você deixar ele tomar conta disso e aí ele vai explodir a cabeça do coitado com o Chris você não tem esse luxo eu até duvido que você consiga matar ele porque o Chris só tem uma faca cega já que o otário esqueceu a bandoleira e perdeu a arma no meio da correria se bem que olha ele não botou a bandoleira né não botou a bandoleira né fim de ano de curso o Dark falou passei por 7 anúncios pra chegar na live af eu não coloquei anúncio Dark então é é o YouTube não brigue comigo tem uma arma perdida no Hall que sorte ai seu capitão Wesker sumiu agora está aqui seu objetivo explorar essa mansão porque essa é a única forma de você encontrar seus amigos perdidos e respostas para suas perguntas e também gente eu sei que eu pauso muito e também porque os stars estavam lá para treinar para o Wesker coletar os dados de batalha né então assim puta o burro do Chris derrubou a arma igual ele fez com a bolsa dele no Code Verônica ele é muito burro cara vou deixar a arma da Jill aqui eu preciso que este imbecil batalhe contra as armas biológicas para eu poder coletar os dados porra ou você também pode prosseguir para a saída e deixar para que outras pessoas resolvam esse tipo de problema porque o salário da polícia não vale a dor de cabeça ai ai meu Deus um cachorro de baixo orçamento pois é vamos ter que encontrar outra saída porque o cãozinho peludinho não te deixa sair claro que ele é baixo orçamento cara ele é de 1996 pra 1996 esse cachorro era lindo mansão é sem discussão nenhuma a parte mais robusta e cheia de conteúdo do jogo nela você vai ter que encontrar chaves e resolver enigmas para desbloquear novas salas e conseguir mais chaves até ter os itens necessários para avançar para a próxima área acontece que a forma com que você explora esse mapa fica totalmente a seu critério você tem dois andares com zumbis e cachorros servindo de obstáculos então seria bom também se armar um pouco e esse é um dos pontos de maior contraste entre a campanha do Chris e da Jill porque Resident Evil 1 tem três pilares que sustentam sua gameplay exploração gerenciamento de recursos e combate os três se complementam e um existe por consequência a santíssima trindade de Resident Evil amém teteu já lembrei do react lá do edit de Jesus agora gente existe um procurem edit fan edit de Jesus vocês não vão se arrepender e o personagem e o personagem que você escolher vai influenciar no nível de dificuldade dessas três coisas na teoria na prática é simples a Jill é a melhor personagem porque ela tem mais variedade e é a mais divertida de jogar com Chris você só tem seis espaços de inventário ao invés de oito da Jill ele resiste a mais danos sim só que em compensação tem um arsenal menor de armas e a exploração com ele é bem mais lenta logo no começo a Jill ganha seu lockpick porque ela é o que de início já te dá acesso às aulas leste e oeste do mapa prontas pra você explorar como e quando quiser além dele te deixar abrir qualquer gaveta pra pegar itens que estiverem dentro enquanto com Chris você não tem lockpicks então pra abrir gavetas você precisa encontrar essas chaves pequenas e pra explorar o leste da mansão e destrancar algumas portas você primeiro precisa conseguir a chave da espada é que eu acho que a questão do gameplay da Jill e do Chris tem uma diferença de tipo assim parece que a a campanha da Jill ela é mais dinâmica por causa das participações do Barry e como o Chris não tem a ajuda do Barry a Rebecca ela não aparece tanto quanto o Barry aparece na campanha da Jill então às vezes você se sente sei lá meio sozinho talvez mas eu acho que o objetivo é justamente esse porque o Chris ele é o hard do Resident Evil o que significa que o começo do jogo com o Chris é mais linear e você pode andar com uma chave ocupando espaço do inventário enquanto o lockpick não ocupa nenhum espaço com a Jill você pode resolver logo de cara esse enigma do piano enquanto com o Chris você precisa primeiro encontrar com a Rebecca depois entrar nessa sala ver o Chris socando as teclas que nem um troglodita o Gabriel o Chris chegou tarde na distribuição de cérebros aí logo em seguida o Chris tocando igual troglodita primeiro encontrar com a Rebecca depois entrar nessa sala ver o Chris socando as teclas que nem um troglodita assim a Rebecca aparecer e praticar pra mais tarde ela conseguir tocar o piano e abrir a passagem pra você então resolver o enigma essa é uma das coisas que depende da sua preferência o jogo com o Chris é bem mais linear e enrolado em compensação você tem bem mais survivor aqui sua munição é mais escassa algumas sós tem mais inimigos e muitas vezes você não vai conseguir levar todos os itens que você queria eu particularmente ainda prefiro a campanha da Jill porque eu sou um casual maldito e também porque apesar dela ser bem mais fácil e não exigir tanta gerência de recursos é uma campanha com um ritmo melhor vou falar uma coisa eu jogo sempre com a Jill porque o Chris tá em 300 bilhões de jogos e a Jill não tá? então assim poderá ser bem mais fácil e não exigir tanta gerência de recursos é uma campanha com um ritmo melhor as coisas fluem mais você tem menos passos a serem tomados pra chegar no objetivo do que com a campanha do Chris então acaba tendo essa constante em que você vai de um ponto de interesse pro outro com pouco tempo pouco filler no meio sabe? além disso também temos as várias interações com o Barry Burton que fazem o jogo brilhar e esse é um dos aspectos mais legais de Resident Evil 1 muitas vezes as suas interações com outros personagens vão estar interligadas a escolhas ao invés de ser que nem muitos jogos modernos em que suas opções aparecem na sua cara Resident Evil 1 une suas escolhas a ações que você toma simplesmente jogando qualquer hora a gente vai fazer um gameplay do Resident Evil 1 com momentos alternativos com os personagens então tipo assim é... você pode encontrar o Barry em lugares diferentes você pode encontrar ele lá no Forest só que aí depois ele não vai te ajudar a conseguir a Shotgun aí você vai ter que pegar a Shotgun quebrada pra poder pegar ela é... ele vai aparecer na Guarding House você vai ouvir a voz dele na Guarding House aí você vai entrar se você entrar e falar com ele ele não vai te ajudar na planta sabe então tem isso também tem esse dinamismo é... em Resident Evil também com a própria Rebeca também se você responde que não quando ela pergunta se ela pode ir com você cara você muda tudo no seu gameplay sabe então Resident Evil 1 tem muito essa eu acho que esse fator replay dele é bem interessante também sabe efeito borboleta um jubi é efeito borboleta do Resident Evil 1 claro que tem uma linha mais canônica né que você pode seguir mas é legal porque tem essas mudançazinhas assim por exemplo se você não substituir essa shotgun na parede pela shotgun quebrada você terá acesso a um meme de proporções inimagináveis agora caso você não vá pra essa sala da shotgun e primeiro decida ir pra varanda você vai encontrar o Barry e ter uma outra cena com ele ai meu cara realmente parece que ele fala card oh my card Deus uma floresta ah Forrest é o nome do cara morto ai meu Deus um cara morto se depois disso você pegar a shotgun não vai ter a ceninha do Barry te salvando o que acaba fazendo com que trocar a arma pela versão quebrada dela seja algo obrigatório e se você pegar a shotgun primeiro e depois ir na varanda também não vai ter ceninha e você vai ser atacado por corvos coisas desse tipo você só vai ser atacado por corvos se você checar o corpo do Forrest se você pegar a bazuca sem checar o corpo dele tá safe só pra complementar a informação o torna um jogo mais dinâmico e contribui pra criar situações de incerteza quando um jogo te dá duas opções a serem tomadas você sabe que só existem dois resultados cada um com suas consequências agora a coisa muda quando você não sabe quantas consequências tem pra você conseguir esse zumbi perto do relógio você tem que sair da sala de jantar três vezes você vai sair duas na terceira ele não vai deixar você sair e aí quando você for encontrar com o Barry aí o zumbi já vai entrar na sala então você não vai ver aquela animação do primeiro zumbi virando e tal e se você já está causando elas a princípio momentos como em que o Barry te salva possuem um peso maior por conta disso fica difícil saber quando e se você terá alguma ajuda em algum momento de perrengue e te faz se sentir na pele da personagem saber que você precisa aprender a se virar sozinho porque talvez seu parceiro não esteja lá pra te ajudar no momento em que você mais precisar você tem que se atentar às várias armadilhas que estão escondidas nessa mansão prontas pra fazerem novas vítimas e conforme você explora sozinho os corredores desse lugar mais presente se torna o questionamento de que talvez essa mansão esteja querendo te matar deixa eu só agradecer gente o Thiago Nesk Moni existem jogos não acessíveis hoje mais de Resident Evil por exemplo o Code Verônica ele não tem pra PC graças a emulação que as pessoas conseguem jogar no PC sabe então tem assim tem alguns jogos que são de de celular que saiu só no Japão por exemplo sabe então aí acaba ficando bem mais limitado nesse sentido sim obrigada Bruno seus vídeos de react dão mais views que gameplay por quê? porque eu acho que eu jogo muito a mesma coisa então o react é uma coisa diferente também Bruno então mas depende do gameplay também depende muito do gameplay talvez além dos monstros tenha esse lugar pronto pra te pegar no momento em que você abaixar a guarda ela fica te botando em situações de perigo que você só irá conseguir resolver com seu cérebro e não com as suas armas essas características deixam evidente que a sua sobrevivência vai depender de apenas você algumas das armadilhas que você encontra servem mais como punição por falhar em algum enigma por exemplo nesse em que você tem que apertar os interruptores dos quadros na ordem que representa o ciclo da vida de uma pessoa se você errar os corvos vão ficar irritados com a sua falta de conhecimento de inglês básico e vão te atacar no geral os enigmas de resentivo servem mais como uma pausa na ação te botando pra fazer algo além de andar de um lado pro outro explodindo cabeças e eles são exatamente como os fãs nostálgicos contam são ridiculamente difíceis diferentes dos enigmas burros e simples dos jogos futuros nesse por exemplo você tem que botar caixas em cima de ralos e nesse você tem que fazer contas de soma básica e o residente voo zero e o residente voo zero no trem também tem um áudio maravilhoso da dilma né não gente eu tenho que achar esse áudio ele é o puro suco do residente voo zero calma aí calma calma dilma fazendo conta aqui achei cara esse áudio do residente voo zero da dilma me representa na parte do trem do residente voo zero é isso aqui ó pera 208 calma calma dilma vamos fazer a conta 208 mais 41 são 240 200 200 não 300 querida 249 é que ela tava pensando que era 300 vamos fazer cara sou eu o trem descarrilhando indo para a casa do caralho e eu tô vamos fazer a conta pra chegar no 70 do 80 no 80 eu tenho que fazer 9 vezes 8 mais não não 9 querido é tipo é isso cara ai meu deus do céu vamos vai vamos vou voltar aqui desculpa gente alguns outros enigmas são tipo você pega um item percebe que não dá pra usar ele pra matar e conclui que ele pode ser encaixado em algum lugar os 4 emblemas que você deve coletar pra avançar até a próxima área são desse tipo a forma com que resident evil alterna entre combate e enigma servem pra manter uma boa fluidez na forma com que o jogo avança assim ele também pode te guiar sem precisar de uma mensagem sinalizando qual o seu próximo objetivo você encontra anotações musicais que podem ser usadas no piano pra abrir uma passagem secreta lá você encontra um brasão que quando você pega acaba fechando a passagem cara vou contar pra vocês meu primo foi meu primo que descobriu Paulo beijo pro meu primo Paulo foi meu primo que descobriu que a Dio tocava o piano e ai meu outro primo Rafael beijo pro Rafa pegou e falou assim oh vocês já viram que dá pra tocar o piano? ai a gente não eu falei é dá pra você tocar o piano você pega a partitura e vai lá no piano você empurra uma estante pega e vai lá no piano cara foi é absurdo sabe mas ai você lembra que existe um brasão em outra sala logo atrás que é exatamente que nem esse então você decide trocar eles de posição e olha só quem diria você desbloqueia uma nova chave que pode ser usada pra abrir uma porta pra enfrentar um chefe e conseguir um dos brasões que você precisa pra avançar no jogo é isso que eu quero dizer quando eu falo que Resident Evil te guia através dessa corrente de item chaves cada um deles vai levando até o outro itens chaves porque você pega a chave então você pega um item que é um item chave ó tá parei no fim de cada corrente existe um brasão te esperando existem alguns itens chaves que te levam a itens opcionais claro mas no geral o resultado de uma caçada por itens inevitavelmente resultará num brasão claro que seus bolsos são largos e tudo mais mas não são suficientes pra carregar todos os recursos que o jogo te dá por isso existem caixas de item te esperando no fim das alas leste e oeste do primeiro andar e tem no Alan Wake 2 em vez de baú é uma caixa de sapato e ele é limitado ela é a caixa de sapato no caso né ela é limitada eu achei isso genial eu já achei incrível em Resident Evil a gente ter um baú você ter uma máquina de escrever pra você registrar os seus progressos nessa investigação e aí veio a Sam Lay que coloca uma caixa de sapato limitada porque né é uma caixa de sapato não tem muito espaço mesmo apesar de caber coisa pra caralho mas enfim você pode armazenar as coisas que você furtou dessa propriedade e são caixas de itens universais como são chamadas no caso se você coloca um item numa delas você pode tirar esse mesmo item de qualquer outra caixa em qualquer outra parte do jogo em um breve período do desenvolvimento alguém teve a ideia de que não o que você guarda numa caixa vai ficar naquela caixa e só isso o que felizmente foi mudado facilitou muito mais as coisas vai se foder Robson e no Resident Evil Remake a gente ganhou o modo Real Survival em que os baús não são conectados porque era uma ideia do primeiro Resident Evil do caso do pau no cu do Robson que apareceu ali ele mas eu mentira Robson você o tempo te inocentou é legal jogar assim no modo Real Survival aquela caixa e só isso o que felizmente foi mudado facilitou muito mais as coisas e também em outro breve período do desenvolvimento alguém teve a ideia de que deveria ser que nem Sweet Home em que você pode largar os itens no chão só que aí essa pessoa tirou a cabeça de dentro da própria bunda e percebeu que isso era uma péssima ideia e aí botar a cabeça na bunda de novo essas caixas de itens ficam dentro de salas seguras que tocam uma música reconfortante que equivale a alguém te abraçando e falando vai ficar tudo bem tá eu adoro como elas são bem posicionadas no mapa independente de ir pra qual lado você vá elas vão estar te esperando lá no final de cada ala debaixo de uma escada e level design assim se aplica a toda mansão ao invés de cenários inteiramente 3D os desenvolvedores optaram por criar esses cenários pré-renderizados que são todos como pinturas pela qual seu boneco anda o que significa que cada ângulo de câmera é uma imagem estática diferente permitindo que o jogo possa ter cenários detalhados sem consumir muito processamento cara, isso é muito legal e é legal porque acabava sendo muito mais detalhado porque é basicamente uma imagem em que você anda nela e tipo, cara, ela era muito mais detalhada, sabe então e uma coisa, né sobre, eu ia falar sobre isso do baú assim, a gente reclama no Resident Evil Zero não ter baú que a gente tem que jogar as coisas no chão mas às vezes também a gente queria tacar as coisas no chão, né no Resident Evil que tem baú mas aí colocar os dois fica fácil demais, né então, enfim criando até um aspecto atemporal a cada sala que você entra pois com o tempo, ironicamente, os cenários dessa mansão abandonada envelheceram muito bem jogos dessa época até hoje se mantêm bem distintos por conta das formas criativas que os desenvolvedores encontraram de contornar as limitações de hardware com cada sala sendo uma pintura à parte vocês viram a diferença gráfica? cara, Silent Hill nessa questão gráfica ele acaba sendo muito inferior por quê? porque ele acompanha em tempo real e essa névoa é pra esconder o carregamento do cenário, né e aí, tipo, você vê que o o Silent Hill e o Resident Evil Resident Evil, os cenários eram bem mais bonitos porque a câmera fixa, né esses cenários pré-renderizados ajudavam nisso, né Obrigada, Leonardo Resident Evil Zero injustiçado o chão é um grande baú é mentira o que você acabou de falar porque você não pode largar tudo que você quiser numa sala só porque senão você fazia num cantinho ali você ia atacando, empilhando coisa o jogo não te deixa fazer isso brincadeira, Leonardo muito obrigada mas é verdade a informação as cores encontraram de contornar as limitações de hardware com cada sala sendo uma pintura à parte você acaba se deparando com salas bem únicas que acabam ficando gravadas na sua mente seja não só por causa do layout delas ou por conta de algum tipo de objeto que tá nelas como também até mesmo pela própria cor cada quarto da mansão tem uma coloração bem distinta quando você para pra olhar então por mais labirintico que seja o mapa ainda é possível se localizar porque qualquer sala que você entrar será fácil de ser reconhecida e por mais que a história de Resident Evil 1 seja simples o que complementa ela e dá vida a esses cenários são os arquivos que você encontra por aí geralmente elas servem pra contar a história e um destino trágico de algum habitante da mansão ou dar pista sobre algum enigma você tá investigando essa mansão pra saber o que tá acontecendo e ir atrás de diários é uma parte natural de uma investigação e também do processo de cuidar da vida dos outros só que só que não é joguinho de... que não gosta de uma fofoca obrigada, Léo, muito obrigada livrinho não lê é coisa de que não se garante no tiro por isso você vai se ver diante de monstros aterrorizantes em cada corredor da mansão que só vai receber um nome mais pra frente na franquia a pegada aqui é que seus recursos são limitados ou seja, toda munição e itens de cura que você encontra ao longo da sua jornada são fixos em diferentes jogatinas você não vai encontrar nem mais nem menos isso se combina com o combate de Resident Evil 1 que é bem simples você não consegue se mover enquanto mira mas você tem uma mira automática que gruda no inimigo mais próximo de você não não, exatamente o primeiro primeiro Resident Evil de 96 a mira não é automática você pode colocar mas ela não é automática aí você tem que ir mirar no cara né a não ser que você esteja jogando a primeira versão aí o jogo vai te tratar que nem o governo chinês trata... Vinícius, a gente lê o pensamento um do outro próximo de você a não ser que você esteja jogando a primeira versão aí o jogo vai te tratar que nem o governo chinês trata o terceiro filho de um casal o que complementa esse combate simples são os sistemas que envolvem ele que acabam servindo pra dar um clima de tensão ao jogo o inventário e itens limitados fazem com que o foco não seja apenas no combate em si o foco principal é na preparação pro combate o Rafael falou é isso que tinha dúvida achei que o japonês fosse automático se eu não me engano a versão japonesa é mas a versão original americana não é mas você acho que você consegue colocar a gente fez recentemente uma live da versão japonesa eu não lembro agora, cara gente, eu não lembro gente, minha memória tá uma merda a versão japonesa é automática a americana não é e meu amigo meu amigo quanto mais distante da sala segura você for mais recursos você deveria levar pra enfrentar possíveis inimigos o resultado disso é que seu inventário pode acabar ficando lotado e você não vai poder pegar os itens que você encontra aí nesse caso você teria que ir até um item box e depois voltar mas quem te garante que você não vai acabar tomando dano de algum monstro que apareceu no caminho, não é? e se isso acabar acontecendo seria bom você ter um item de cura no seu inventário dá pra ter uma noção do terror que acaba sendo criado quando a sua vida tá no vermelho e você não tem como se curar gente, eu preciso parar de novo o treteiro falou assim, ó não faz sentido a versão japonesa ser mais fácil os japoneses não tem fama de serem muito inteligentes e estudarem muito na verdade, os jogos americanos, eles são mais difíceis as versões clássicas dos primeiros Resident Evil, né? japonesas, elas são mais fáceis inclusive, na versão do Resident Evil 2 japonesa os itens não estão escondidos eles estão, por exemplo atrás da estátua, na versão americana se você checar atrás da estátua, você acha munição na versão japonesa, a munição tá tipo assim pá! estampada no cenário pra você ver porque eu acho que isso é porque eu acho que assim talvez eles largassem de mão, sabe? ah, não, me desforço, foda-se, sabe? os caras tinham toda uma pesquisa de mercado, né? então, eu acho que tinha muito essa questão e o quanto que o americano eu acho que ele gostava mais, assim, dessa parte do desafio sabe? da coisa ser ser mais difícil talvez o japonês seja tipo assim ah, foda-se, vou pro próximo vou pro próximo jogo, sabe? então, o americano não não, eu acho que ele dava mais valor para aquele jogo em específico, né? Rafael falou pensei que os japas gostavam mais de tryhard cara, então é... na verdade, não a gente tem muito essa fama, né? de que o japonês ele trabalha muito ele estuda muito beleza, ele trabalha muito ele estuda muito ele não tem tempo pra ficar se dedicando a jogo difícil sabe? então, é isso né? é isso só porque você decidiu largar seu item de cura lá no baú na campanha do Chris, então a preparação é ainda mais importante por ele ter menos espaços com ele, você vai ter que escolher entre deixar algo pra trás antes de continuar essa exploração e vale lembrar que até os itens-chave ocupam espaço no inventário e não tem como descartar até seus saves são limitados você se utiliza de ink ribbons pra salvar em máquinas de escrever que geralmente ficam em salas seguras se você salvar muito você pode acabar ficando sem ribbons até encontrar mais cara, eu vou contar gente, sério é que assim vocês me fazem lembrar essas histórias gente, perdão mas vai ter muito pause porque não tem como depois eu lanço esse vídeo em partes depois eu lanço como vó de em partes, tá? mas eu lembro uma vez que meu primo, Paulinho Paulo, a gente ia lá ver de Paulinho quando era criança é... ele tinha medo de jogar então ele gostava de ver eu jogando aí um dia eu peguei e tava jogando com ele e a gente resolveu ir buscar a Magnum e aí você tem que pegar a joia amarela e colocar ali no tigre, né? quando eu tô jogando aqui, gente eu caviando pra Magnum sabe? principalmente com a Jill foda-se com o Chris também, cara foda-se também, sabe? caviando é... e aí eu peguei e falei pra ele, ó eu tinha guardado, acho que sei lá oito ink ribbons aí eu tinha que ir embora da casa dele aí eu falei pra ele, ah depois você pega tipo, já tá pertinho ali você só tem que fazer o puzzle e aí depois você pega só que eu tinha deixado o save acho que do outro lado da sala falei, ah, é só você só tem que ir pro outro lado pegar... usar... pegar a joia no puzzle depois levar a joia lá no tigre só que tava cheio de... de hunter, né? pra que quando você volta e eu tinha deixado oito ink ribbons no baú dele ele pegou a Magnum mas ele gastou os oito ink ribbons no trecho em que ele foi pegar a Magnum eu nunca me esqueci disso, cara tem umas coisas que... é besta mas a gente não esquece, né? Obrigada, Bruno Qual sua próxima viagem? Finlândia? Canadá? Austrália? Ultimamente, Bruno? Eu não tô tendo tempo dinheiro nem pra ir na esquina tempo eu não tô tendo tempo também tô tendo dinheiro nem pra ir na esquina eu queria Finlândia, cara eu queria ver um show do Poets of the Fall mas... dinheiro que é good nós não have o Eder porra, Paulinho tu tá com a insegurança de um graveto, hein, irmão? aí ele virou pra mim eu gastei todos os ink ribbons que você tinha salvado aí eu como? você gastou tudo ele virou pra ficar ai, fiquei com medo mas, cara as coisas tão idiotas que a gente guarda ai, nossa tá, vamos voltar, gente desculpa vai dar um peso maior aos combates já que cada um deles pode ser o último e se você morrer quem sabe você volte lá atrás no jogo isso junto a munição limitada te fazem cogitar quais lutas realmente valem a pena ser lutadas o forte das batalhas de Resident Evil 1 não são as lutas em si porque, no geral tudo se resume a você ficar parado atirando até o bicho morrer mas o que realmente importa é o que acontece depois das lutas é o que acontece o que acontece depois das lutas o elemento principal isso também é do Arrange isso também é do Arrange na versão americana tá como Advanced então, tipo é um modo avançado do primeiro Resident Evil então, os itens estão em lugares diferentes os inimigos estão em lugares diferentes tem mais inimigos então o que foi, amor? o que foi? ah, tá obrigada, Tigas esse foi meu primeiro Resident Evil eu joguei no Saturno eu e meu irmão mais velho curtíamos muito meu irmão veio a falecer em 2018 jogar Resident Evil me traz muitas memórias boas eu amo esse jogo Tigas é... sinta-se abraçado é sinta-se abraçado e poxa, que legal que você criou essa memória especial com o seu irmão o que você quer, amor? tá acho que lá do Japão tá se tiver tá aqui tá nessa nessa aqui ah, eu acho que tá lá naquela não, não sei não sei você que guardou as coisas desculpa, gente tá você que guardou as coisas da Famitsu não fui eu não não tá aí não não tá aí lembrei agora não tá aí não tá, desculpa, gente que poderia ser bem mais útil lá pra frente talvez numa batalha contra um chefe se você decidir virar as costas e sair da sala quando o inimigo estiver muito perto ele vai estar regenerado quando você voltar então qualquer munição que você tenha gastado vai ter sido em vão o que torna jogos de survival horror nesse estilo tão mais interessantes pra mim do que jogos tipo Outlast é essa questão no momento em que um jogador é obrigado a pensar por um segundo qual é a melhor decisão a se tomar fugir ou lutar você torna mais forte o fator terror quando essas duas opções estão disponíveis de uma forma em que elas são viáveis tudo irá depender da habilidade do jogador o jogo taca duas ferramentas na sua mão e quer que você se vire pra utilizá-las e você pode fazer o melhor uso possível delas ou deixar elas caírem no seu pé é, de novo é, isso também é do Arrange, tá isso de explodir a cabeça de alguns zumbis esse crítico é, também é do modo Arrange, tá não tem na versão original, tá a versão Vanilla esse tipo de coisa adiciona variedade e estratégia ao jogo ao mesmo tempo que servem pra deixar você aflito são dois caminhos viáveis só que um pode ser mais viável que o outro a dúvida pode te fazer ponderar por um tempo a cada segundo perdido a probabilidade de você se ferrar aumenta ou também aumenta a probabilidade de um caminho se tornar mais efetivo que o outro em jogos tipo Outlast existe sim uma tensão de estar sendo perseguido por um inimigo e ter que encontrar uma rota de fuga enquanto isso só um bagulho que eu odeio só pra deixar registrado um bagulho que eu odeio ficar sendo perseguido o cara já deu isso eu quero explorar entendeu nem com a shot não, não com a shot não sim mas com a bereta aquele negócio de explodir a cabeça de dar um acerto crítico é só no modo arrange que aí é a bereta que explode a cabeça só que fugir é a única opção disponível então você sabe que a única ação que deve ser tomada quando o inimigo aparece é evitar ele a ação que deve ser tomada fica mais evidente e a chance de cometer erros diminui e como eu disse com os recursos limitados de Resident Evil 1 erros cometidos te fazem perder itens e isso é sentido até mais pra frente no jogo o que significa que um amontoado de erros pode vir a te prejudicar no futuro é um excelente caso de jogo te punindo por jogar mal e já que eu falei muito sobre itens de cura que tal falar um pouco sobre eles os seus itens de cura primários aqui são os sprays que te curam 100% e os mais comuns as ervas verdes que recuperam um pedacinho da sua vida você pode misturar até 3 ervas verdes criando uma que regenera 100% da sua vida as vermelhas não funcionam sozinhas mas combinando uma delas com uma verde você cria uma mistura que também regenera 100% da sua vida e as azuis servem pra curar envenenamento podem ser também combinadas com uma verde ou com uma verde mais vermelha geralmente você não vai querer sair combinando todas as ervas pelo simples fato de que se você tomar só um pouquinho de dano seria mais inteligente só usar uma erva verde do que uma combinação e eu vou te falar talvez os monstros sejam coisa da cabeça dos personagens que ficam usando essas ervas ai cara eu adoro essa teoria da conspiração que na verdade é um meme né de que é ah na verdade é tudo da cabeça deles porque eles estão usando erva e ficam vendo monstros sabe cara é maravilhoso sabe porquê sabe porquê sabe porquê é porque agora que eu pensei que é um estupido ter deus car eva é maconha Essa piada existe desde 1996 E continua sendo muito engraçada Se você não tiver senso de humor Re1 é feito de uma forma em que você pode terminar o jogo Sem levar dano e em pouco tempo até Te incentivando a fazer speedruns em jogatinas futuras Até mesmo se a sua munição acabar Você tem uma faca pronta pra ser usada Ela não é a melhor arma do jogo Mas tá longe de ser completamente inútil E pode ser usada pra economizar munição Ai gente, pra mim ela é inútil Eu não sei usar a faca no Resident Evil 1 Resident Evil 1, 2 e 3 Não sei usar a faca Não sei Ai, faz um gameplay só com a faca Não, o jogo ele me dá munição para um caralho Até pra enfiar na bunda Não vou usar, não sei usar Não sei, não sei usar Não sei usar a faca e não sei dirigir Na vida real Não sei usar a faca em Resident Evil e não sei dirigir na vida real E tá tudo bem Vivi toda a minha vida até agora Tranco e laça Só sei usar a faca no Code Verônica Mas também não preciso Porque o jogo me dá munição para um caralho Então pra que eu vou usar a faca? Mais fáceis que nem os zumbis que aparecem no início Falando neles, os zumbis são os inimigos mais comuns que você enfrenta Eles são lentos, precisam chegar perto pra te causar dano E costumam aparecer no máximo dois por sala Em casos mais extremos, porém, existem três Mas são bem raros no jogo Uma das coisas legais aqui é que esse jogo era bem sangrento pra época Então seus tiros têm chance de arrancar os braços deles O que anula completamente o ataque básico dos zumbis Tô vendo que tá rolando aí, ó Sempre descarto faca A faca do Code Verônica tem um hitbox grande Gente, eu vou fazer uma enquete Você sabe usar a... Eu vou colocar assim Nos jogos clássicos de Resident Evil Responda com sinceridade, tá? Não vai querer fazer de pro player aí? Obrigada, Leonardo A faca só serve no Code Verônica 4 e no CQC for the win Cara, nossa, no remake eu fico nervosa com... Eu só usei pra fazer a... Realmente o gameplay do... O troféu do CQC for the win, né? Cara, é uma merda É uma merda Nossa Eles têm como ponto forte a resistência física E joguei no Very Easy ainda Em alguns casos pode levar até mesmo metade de um pente pra matar um deles Isso se eles estiverem morridos mesmo Porque quando você derruba eles no chão Eles ficam imóveis por algum tempo Prontos pra agarrarem seu pezinho se você chegar perto Ou regenerarem completamente a saúde Caso você saia da sala A melhor forma de identificar que eles estão realmente mortos Ou mais mortos do que o normal É com a poça de sangue que se forma em volta de tudo aquilo que você mata No começo você também... E se a sala estiver muito escura Tenta mirar na parede Se for o caso que tiver mira automática, né? Você também pode tentar ver se ele ainda tá mirando no inimigo Tipo, vira pra parede e mira Se ele virar e mirar no inimigo É que o inimigo não tá morto ainda Então são duas dicas Mas a poça E isso Obrigada Obrigada Leonardo Vamos lá Também tem os Cerberus Os cachorros zumbis Eles são o completo oposto dos zumbis normais Dificilmente aparecem sozinhos E são rápidos Em compensação Eles não tancam tanto os seus tiros Uma balinha de pistola O suficiente pra estunar eles por algum tempo E até atacarem Eles primeiro precisam levantar e rosnar Te dando uma janela enorme de tempo pra agir Além de que eles muitas vezes Só atacam se você chegar muito perto deles Ou se correr Eles são bons meninos Agora parem de comer a carne dos meus colegas de equipe Por favor A única dificuldade que você vai ter no começo do jogo Vai ser dependendo do personagem que você escolher É que nem eu disse O Chris não tá nos melhores dos dias dele Então o número maior de inimigos E não saber como navegar no mapa Pode resultar na completa falta de munição Foi o que aconteceu comigo, inclusive O Guga perguntou Passa cupom pras camisas Putz, não tem A gente teve cupom no começo do mês, ô Guga Era o cupom que já esgotou Então foi só no começo do mês Desculpa Agora não tem Desculpa Comendo a saia Já com a Jill é bem fácil varrer as salas da mansão Logo nos primeiros 10 minutos Você já consegue ter acesso a shotgun com a ajuda do Barry E também o lança-granadas Uma das armas mais fortes do jogo E que é exclusiva dela É engraçado que com o Chris você realmente tem uma experiência de survival horror Mas a grande maioria dos fãs preferem a Jill O que eu posso dizer? Ela é um amor E também porque a história dela é mais interessante, pra ser sincero As duas campanhas tem a mesma narrativa Você tem que achar uma saída e descobrir o que tá acontecendo Ou não, Albert Wesley era o traidor o tempo todo Só que a campanha da Jill traz algo que a do Chris não tem Conflito interno A relação do Chris com a Rebecca é bonitinha Ele age quase como um irmão mais velho E eles se complementam em diferentes aspectos Essa roupinha dela é do Arrange também Porque o Chris não sabe fazer contas de soma básica por algum motivo Mas infelizmente o jogo não traz nada além disso E se você disser não pra Rebecca quando vocês se conhecem nessa sala de save Ela vai ficar um trecho inteiro do jogo de fora O que faz com que a campanha do Chris pareça ter menos conteúdo que a da Jill em termos de narrativa Já do outro lado temos Jill e Barry, o mentor dela Aqui os papéis são invertidos Você tá no controle da personagem mais fraca que precisa ser ajudada de tempos em tempos O que é excelente pra um personagem numa história de terror, não concorda? Conforme o Barril te ajuda e compartilha seus memes Você se sente mais próximo dele Por isso é preocupante quando ele começa a agir estranho E com a revelação de que é um traidor Você pensa que talvez pode ser ele Mas por que ele teria te ajudado todas essas vezes Se o objetivo dele em teoria era te matar? Também tem outra história disso Eu joguei a primeira vez com a Jill, né, tal E quando o meu irmão zerou pra eu assistir Lembra que eu falei que eu tinha medo, né? Quando o meu irmão jogou a primeira vez Eu tinha medo de jogar Então eu assistia meu irmão jogar Aí ele zerou E no jogo dele o Barry morreu E ficou a Jill e o Chris no final, né? Aí quando eu fui jogar Um dia que ele não estava em casa Eu queria jogar Então eu tive que superar esse medo Aí quando eu fui jogar Eu respondi sim Pras duas perguntas do Barry E aí o Barry não morreu? Falei Então morreu Aham Tá Então tá Então tá bom Então tá Aí na hora que ele dá a coronhada na cabeça do Que ele aparece, né Como um traidor, né Coloca a arma na cabeça da Jill Depois ele dá a coronhada na cabeça do Wesker Cara, eu parecia que eu tava vendo Final de Copa do Mundo Tava eu e meu primo Paulo Assistindo E a gente Caraca, não sei o que Aí a gente foi ver Se com o Chris tinha isso também É A gente ficou pensando, né Putz, será que com o Chris também? Não sei o que Nossa, será que com o Chris? Porque a gente não tinha jogado ainda com o Chris O traidor é o Barry Em vez do Wesker A gente já começou, cara Fazer várias teorias Porque a gente não tinha jogado ainda com o Chris Porque a gente tinha medo De jogar com o Chris Porque o Chris era muito difícil A gente já tinha medo com a Jill Imagina com o Chris Daí a gente falou, nossa, será que é o Barry que é o traidor No lugar do Wesker? Porque o Barry some na campanha do Chris, né Então Coitado do Barry Levando nomes, né Achando Bob No fim você descobre que o Wesley aqui Falou que ele tinha sequestrado a família do Barry E se ele não fizesse tudo que fosse ordenado Elas morreriam Então temos um personagem gostável Nesse conflito Em que ele deve colocar na balança A vida da família e dos amigos E esse é o diferencial das duas histórias Reum, apesar de ter péssimos diálogos E personagens simples Sabe que conflito interno é o que separa bons de maus personagens Uma coisa que a franquia se esqueceria por bastante tempo Beleza, temos três brasões Cadê o próximo? Ah é, ele tá ali perto de uma cobra gigante assassina Conhecida na Amazônia apenas como Cobra O chefe de Reon funciona na mesma lógica dos inimigos comuns Com a diferença de que eles são mais rápidos e resistentes Só que também são maiores Então se tornam alvos mais fáceis O grande apelo deles É como os desenvolvedores circundaram essa simplicidade Por atrelar a alguns deles elementos de puzzle Entre aspas A forma com que você enfrenta a Inhawa aqui Tem repercussões muito mais pra frente no jogo Você pode tentar enfrentar ela Ou tentar pegar o medalhão e fugir Sim, essa luta permite que você faça isso O que eu acho maravilhoso E mais jogos de survival horror deveriam incluir Então é O primeiro chefe funciona como todos os outros inimigos até então Te dando até a opção de ignorar o bicho Que não é fácil, vai por mim Acontece que se você tomar nem que seja um golpe dela Você vai ficar envenenado O que pode levar a diferentes consequências Dependendo das ações que você tomou até então O personagem de suporte da sua campanha pode aparecer e te salvar Ou você pode ter que ir até a sala de save do oeste Pra pegar o soro Se você não for envenenado Meus parabéns Significa que você poderá receber uma ajuda no próximo chefe do jogo Agora com os quatro brasões reunidos Podemos avançar para a próxima área Não Não Não, eu sou envenenado e o Barry me salva mesmo assim Eu sempre achei que tinha muito mais a ver com Você encontrar ele Naquela salinha da guardhouse que você escuta ele conversando com o Asker Enfim Enfim Porque eu sempre sou envenenada, gente Essa caralha dessa cobra Sempre me envenena Ela sempre, sempre Vamos Chegamos na casa de hóspedes E se esses tentáculos no chão significam Sim, sim Ó, desculpa Só pra complementar ali A Luciene lembrou bem Tem uma em que ele Tem duas opções Quando você é picado pela Yao, né? É, em uma das versões ele te salva Dependendo de como você agiu com ele Você encontrou ele A ordem que eu faço, tá? A ordem que eu faço quando eu jogo É, eu encontro ele Na shotgun Então ele manda o tio sandwich Aí eu subo Encontro ele de novo Ele me dá SG rounds Aí ele me salva da cobra Quando eu tô envenenada Eu desmaio e acordo na sala onde tá Onde estaria a Rebeca A sala do serum Depois eu só vou encontrar ele de novo Quando ele vai me salvar da planta E aí ele vai tacar fogo na planta Com o lança-chamas Eu acho que Se você Encontrar ele na sala do Forest Você só vai depois ouvir Ele conversando com o Asker Na guard house E se você entrar Ele não te salva na planta Essa foi a minha A minha Conclusão de sempre Mas assim Faz muitos anos Que eu faço a mesma rota sempre Talvez eu esteja errada Obrigada, Leonardo Barry conversa com o Asker No jogo antigo? Sim Tem essa cena opcional Em que você escuta ele Conversando com o Asker O Eduardo Chegamos na casa de hóspedes E se esses tentáculos no chão Significam alguma coisa É que esse jogo Foi realmente feito no Japão Enfim, temos aqui O começo do fim Do estilo Metroidvania Da mansão Os mapas vão começar A ficar menores Os objetivos mais lineares E o terror começa A dar lugar pra a ação Por um lado isso é bom Sinceramente se todo jogo Fosse que nem no começo Eu já teria ficado Que nem o Floresta aqui Em jogos futuros da franquia Como Resident Evil Code Veronica E Resident Evil Village Você vai ver os desenvolvedores Tentando replicar o estilo Da primeira área Nas áreas finais do jogo Com esses mapas Mais abertos Cheios de vai e volta E chaves pra serem pegas E nesses jogos Também podemos ver Os fãs reclamando Dessas áreas A melhor decisão Que eles podiam ter tomado Nesse jogo Foi exatamente essa Deixar a parte complexa Com exploração E esse monte de coisa Pro começo E focar mais na linearidade A partir da segunda metade Do jogo Porque assim Você não corre o risco Das coisas acabarem Se arrastando mais Do que deviam E dar ao jogador Aquela sensação De que a história Não tá avançando Cara é verdade Nossa Isso que você falou Explodiu minha cabeça Agora o Vinícius E tipo Essa parte da exploração Ela é muito melhor No começo Até porque também Se você fica só Colocando combate 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 E você deixa a exploração Pro final Cara Tipo assim Você já tá Há 10 horas No fucking jogo Porra Sabe Aí fica arrastado mesmo Porque você já tá ali Há horas naquilo Sabe Não Fora que Cara Village Ele fez Deixa eu falar Que eu sou hater Do Village Ai monas Então tá Só tem filler A primeira coisa Que se nota Chegando nessa parte É a introdução fraca Das aranhas Elas são Monstros Que existem Elas são mais resistentes Que qualquer outro monstro Até então E podem andar nas paredes Exigindo que você faça mais Do que só mirar pra frente E atirar Agora você tem que mirar Pra cima E atirar Elas são Ridiculamente lentas Apesar de que Às vezes Elas dão um carreirão Fácil de desviar E também podem te envenenar Às vezes também É uma pena Desperdiçarem um design Tão legal Num tipo de inimigo Tão sem graça A existência delas Por mais que muitos fãs adorem Até perde muito o significado Porque na reta final do jogo Você tem as quimeras Que tem o mesmo gimmick De andar nas paredes Só que elas são rápidas E por isso São mais difíceis de ignorar Elas também podem te atacar Do teto Podem te atacar Do chão Elas podem cair E se levantar E vir pra cima de você Elas tem frames de invisibilidade Elas são inimigos Muito legais Pra ser sincero E as aranhas Não chegam nem perto disso Eu prefiro muito mais Os tubarões Do que as aranhas É Tem tubarões aqui Porque Resident Evil Não tem referências A todos os filmes de terror Da época Ele até inspirou O filme dos palhaços assassinos Com esse bozo aqui A forma de prosseguir Calma Você me pegou de surpresa Mas você me pegou de surpresa É Resident Evil Cara Resident Evil tem inspiração Tem referência em Diana Jones Sabe O primeiro Resident Evil Que é muito simples Você pega uma chave E libera uma porta Atrás dessa porta Tem outro item chave Que pode ser usado Em outra porta E assim vai Apesar de haver Uma outra sala secundária Com algum item Pra ser pego No geral A progressão aqui É como eu disse É uma linha reta E depois de abrir Muitas portas Você dá de cara Com uma planta gigante assassina Conhecida na Amazônia Apenas como Planta A Planta 42 Recebeu esse nome Por ser uma planta Que está no quarto 42 Sim Ponto 42 Ponto 42 Do mapa da mansão Resident Evil 1 Usa o mesmo sistema De nomenclatura de chaves Esse é um chefe Que eu passei a gostar Mais com o tempo E talvez seja Porque ele é bem único Pra toda a franquia Essa batalha Tem meio que três variações A normal Em que você entra na sala E descarrega sua arma no bicho E as outras duas Que tornam as coisas Mais interessantes Resident Evil É um jogo Com seus vários enigs Nada melhor do que Atrelar esses mesmos enigmas A um chefe Não acha? E é por isso Que ao pegar um livro Antes do chefe E abrir uma sala opcional Você tem um enigma Em que você pode criar A vejou-te Um veneno pra ser jogado Na raiz da planta Lá no porão Onde tinham os tubarões Detalhe Uma parte legal desse jogo É como ele conta a história Através dos cenários Então você percebe Que o fato dos tubarões Terem escapado Dos tanques de água deles E isso ter enchido A sala deles de água Fez com que as raízes Da planta Se alimentassem dessa água E fizessem com que A planta crescesse É uma coisa muito boba Muito simples Mas também é fantástica Ué, não era estúpido? Não era idiota? É como se esses monstros Que você enfrenta Estivessem aos poucos Tornando aquele lugar O seu habitat natural Eles vão se apossando Do terreno à sua volta E transformando ele Num local de caça Em toda a guardhouse E você vê plantas Raízes, tentáculos E insetos Estupidamente incrível É quase que um clima De floresta Estupendo, né? Estupendo Essa característica De Resident Evil 1 Viria a ser muito mais expandida Em jogos futuros Como Resident Evil 2 E principalmente Resident Evil 3 Em que os cenários São sinceramente Uma obra-prima à parte Mas nós não estamos Falando de Resident Evil 3 Estamos falando Da planta 42 Que ainda possui Mais uma variação Na sua luta Se você estiver jogando Com o Chris Quem vai fazer a Vejote É a Rebeca Ela só vai aparecer Se você não foi envenenado Ou se ela conseguiu Te trazer o soro Em menos de 3 minutos Com a Jill Você vai direto Para a fase 2 Não para o meio termo Você já entra na sala Com a planta roxa E só um tentáculo Para te atacar Que na verdade Nunca te acerta Tudo que você tem que fazer Só dá alguns tiros E ela vai morrer Ainda com a Jill Você tem mais um extra Se você não foi envenenado Contra a cobra gigante Out Vai aparecer Para te salvar Na segunda fase da luta Ou seja Você vai pular ela completamente São formas que o jogo encontra De te recompensar Por ter jogado bem anteriormente E essa recompensa É você não ter que gastar Itens de cura Fun fact Agora do Resident Evil Remake É No remake Quando você faz a Vejote Usa na raiz Do problema Da planta Aí sim O Barry te ajuda Porque aí A Jill entra na sala Pensando Beleza Acabei com a planta Daí ela está lá Distraída A planta pega ela E aí o Barry Vem e salva Munição Com a planta morta Você vai lembrar Que se você checou Todas as portas da mansão Em algum momento Deve ter percebido Que algumas delas Tinha uma gravura de capacete E não podiam ser abertas A chave que você precisava Não foi encontrada Em lugar nenhum Mas olha só Ela está aqui Então sua missão agora É voltar para a mansão E abrir mais portas O que já tinha ficado Meio óbvio Quando você pegou a chave Mas o Capitão Wesker Quer fingir que a ideia foi dele E para ser sincero Isso vai ser ridiculamente fácil Nem sei porque o jogo tem isso As paredes já foram pintadas Com o sangue dos meus inimigos Vai ser só entrar Abrir umas portas E sair vazado O que de pior pode acontecer Ai meu Deus Ah obrigada Deixa eu agradecer aqui Obrigada Rafael Escreveu Monizerei control recentemente Vale a pena ir direto Para Alan Wake 2 Joguei o primeiro Há muito tempo atrás Mas lembro muito pouco dele Você zerou a DLC Do Alan Wake Do Control O Rafael Porque vale a pena Zerar as DLCs Do Control também Porque tem a DLC Do Alan Wake Dentro do Control E sim Zerou o Control Já vai para o Alan Wake 2 Já zerei faz tempo Só vai para o Alan Wake 2 Tá Deixa eu voltar aqui Gente Pera aí Opa Ai perdão Tchau 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 Hunters agora substituem os zumbis que você havia matado Eles são melhores que os zumbis em tudo Força, resistência e velocidade Até mesmo com lança-granadas consagrado a coisa é complicada Já que eles são pererecas bem serelepes E eles ficam saltando pra lá e pra cá e desviam dos seus tiros Apesar de que a grande fraqueza deles são as granadas ácidas Que você encontra ao longo do jogo Elas podem não ser muitas, mas são o suficiente pra dar cabo da maioria deles O jogo até te dá essa dica bem lá no começo do jogo Quando você encontra o Barry de novo no HAL Ainda bem né, que é contra coisas vivas Por que você vai atirar no cenário morto? Porra Barry, aí é foda também de defender Amigo, não tem como te defender, sabe? Cara, até hoje, é o que eu falei O meu primo teve esse cagaço dos Hunters, né? Que ele gastou ointen que ribbons no caminho É um dos motivos pelo qual eu não pego a Magnum Eu tenho essa... Eu tipo, pra quê, sabe? Pra quê? Pra quê que eu vou atelar? Pra quê? Quero evitar a fadiga, sabe? Sabe? Não quero perder a cabeça Entendeu? Literalmente no jogo Enfim Por mais que muita gente zoe esse diálogo Ele é uma forma muito esquisita e complicada de dizer Olha só, as granadas ácidas não são muito boas contra zumbis Mas inimigos que não são zumbis Têm uma fraqueza bem alta contra elas Ou seja, Hunters e a cobra gigante E se eu fosse a Jill, beijaria o Barry na boca nesse momento Porque essas granadas salvam a sua vida Mas a bazuca com munição explosiva também é boa contra os Hunters Ó, a CD Rounds, inclusive Contra a Yao Na parte que você volta Que aí é a hora que você elimina ela de vez Cara, é assim Acho que é seis balas Ela vai de E3 Muito rápido, sério mesmo Guarde as suas ASG Rounds Pelo menos seis ASG Rounds Pra enfrentar a cobra Nessa parte aí, inclusive Que você usa ali a helmet e tal Aí, antes dela bater com o buraco no negócio ali Cara, ó É rapidinho, você mata ela Você começa a sentir falta delas Quando você joga com o Chris E percebe que isso é um inferno na terra A sua única arma nessa parte toda Vai ser a Shotgun Que é forte, mas não é forte o suficiente Ainda porque você tem que chegar perto dos inimigos Pra causar o dano máximo dela Só que você não quer chegar perto dos Hunters Porque eles adiantaram Devil May Cry Caraca, ele deu uns tapas na mesa, mano Maravilhoso Parece eu na vida Máximo dela Só que você não quer chegar perto dos Hunters Porque eles adiantaram Devil May Cry Uns cinco anos e ficam te combando Se dois deles te pegam ao mesmo tempo Pode desligar o videogame e sai pra viver a vida Porque você não vai escapar disso Porque, pelo amor de Deus Chris, levanta essa arma, desgraçado Filho da... Ah, e eles também podem arrancar a sua cabeça Se a sua vida não estiver no verde Divertido, né? Os Hun... Cara, eles combam ao mesmo Nossa... Nossa... Cara... Na parte do subsolo Que você vai pegar a Crank no chão Vem dois Mano Lucas, ele lembra? Lucas, ele lembra? Já dá pra ter uma ideia dos melhores caminhos A serem tomados Pra evitar esbarrar com eles Na maioria das vezes Eu adoro como o jogo Não só testa a sua habilidade de combate Como também seu conhecimento do mapa Eu não vou elogiar tanto Porque, sinceramente O remake de Resident Evil 1 Acaba expandindo muito mais Nesse aspecto Nessa parte do jogo Mas, ainda assim São pontos a serem dados pro jogo Porque, sinceramente Você poder entrar em diferentes formas de combate Dependendo da forma Com que você explorou a mansa anteriormente É bem legal É bem feito Você tem esses inimigos muito fortes E você pode evitar eles Se você quiser Você pode pegar eles de surpresa Se você conseguir Tudo depende de quanto você lembra do mapa Só que da mesma forma Com que você pode ter uma vantagem sobre eles E até pegar eles despercebidos Os Hunters também podem te pegar de surpresa Você tá passeando de boa no corredor E do nada Surprise, motherfucker Se a Rebeca não apareceu Pra te salvar na última área Você vai ouvir ela sendo atacada por Hunters No segundo andar Ou perto da sala de save no oeste Nesse momento Você vai ter que largar tudo Pra salvar ela Ou não Dá sempre pra ignorar os seus problemas da vida E meu Deus Se ela morrer Parabéns Você não vai enfrentar o último chefe do jogo O que vai te economizar alguns minutos de vida Então essa é a chave Pra um bom speedrun Sacrificar a vida dos seus amigos Atrás das portas Com a chave do capacete Vão haver coisas Bem importantes pra você A primeira delas É uma bateria Pra ligar o elevadorzinho do jardim Vocês sabiam que a Rebeca pode morrer? E a magnífica Magnum Pra descarregar nesses Hunters Mas tenha pelo menos Doze balas guardadas Até o fim do jogo E tem também um item estranho O Modisk Nessa volta à mansão O jogo também apresenta Outro inimigo novo Que não Não é a cobrana Que voltou pra um segundo round E na verdade É a música da cozinha Essa é a trilha sonora da minha vida O que me surpreende Não é alguém ter feito essa música Foi alguém ter aprovado ela Tá, eu preciso O Juby falou Como assim Se ela morrer Você não enfrenta o último chefe Você enfrenta o Tyrant No laboratório Mas você não enfrenta o Tyrant No heliporto Se ela morrer Na verdade Se você der No Pra ela No Quando ela pergunta Ela pergunta Ah Você quer que eu Posso ir com você Aí se você colocar No Você não Tipo assim Ali você já definiu No começo do jogo Você já definiu Sabe Cara Essa música Da versão Director's Cut DualShock É assim Eu não sei nem o que dizer Sabe Vou fazer uma pausa No roteiro Pra comentar isso Porque mais pessoas Precisam saber Sobre a história Da trilha sonora De Resident Evil Director's Cut DualShock Deixando bem claro Director's Cut DualShock A Director's Cut Normal Tem a trilha Normal É a DualShock Que tem essa trilha Cagada Tá Deixa bem claro É isso Porque mais pessoas Precisam saber Sobre a história Da trilha sonora De Resident Evil Director's Cut Porque é boa demais Essa história Eu já vou adiantar Uma coisa A trilha Não é totalmente ruim Existem músicas Excelentes Bem melhores Que as originais Só que algumas Músicas novas São tão ruins E tão incompetentes Que elas acabam Sabe Se destacando melhor É quase como Se você gabaritasse O Enem Mas as pessoas Só lembrassem de você Por ter cagado Nas calças Na hora de relançar O jogo Na versão Director's Cut Decidiram chamar O conhecido como Beethoven Em japonês Um compositor surdo Chamado Mamoru Samuraguchi Imagina só o status Que seu jogo ganharia Por ter uma trilha sonora Composta por alguém Nesse nível de reconhecimento Muito provavelmente Foi esse o motivo De terem chamado ele E o resultado Foi É Acontece que anos mais tarde Descobriram que Mamoru não era surdo Isso aconteceu Numa entrevista Em que ele respondia As perguntas Feitas Antes Da tradutora Terminar de fazer A linguagem De sinais Não só isso Também descobriram Que ele não Compunha as próprias Músicas Ele tinha um Ghostwriter Essa bomba toda Estourou em 2013 E em 2014 Ele teve que vir a público Se desculpar Por sua desonra E devolver O certificado De surdez dele E assim As pessoas começaram Se autodiagnosticar De doenças No TikTok Não mentira Não foi por causa dele Cara 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 Tipo assim Pior que você fala assim Não cara Realmente assim Só pode ter sido feito Por um cara surdo Porque Pô Ele saiu só apertando Os botões Porque ele não ouvia E saiu isso Só que ele foi Uma outra pessoa Que fez pra ele Essa pessoa Devia ser surda Cara Essa história Caralho Obrigada Leonardo Não consigo matar O Barry E a Rebecca Eles são amor Cara Pra mim também é muito difícil Leonardo fazer os finais Em que eles morrem Pra mim também Essa história é tão maravilhosa E te deixa com tantas dúvidas Porque se o cara Responsável por compor As músicas do Mamoro Era tão bom Então por que Metade da trilha sonora De Resident Evil Director's Cut Ficou tão ruim Será que foi o próprio Mamoro Que decidiu compor Só que se ele fez isso E ficou uma merda Então por que Nenhum desenvolvedor Estranhou aquilo Eu quero acreditar Que foi tipo Uma daquelas situações Com apreciadores E críticos de arte Mega Ou então É Que estava no contrato Tipo assim Já assinou o contrato Vai ter que pôr Essas músicas no jogo Fudeu Vai ter que pôr Senão a gente tem que pagar Um bagulho milionário Os caras Não é uma merda Cara Porra É uma merda É mas foi um cara lá Ele é o Betone japonês Porra E a gente já assinou o contrato Sabe Tem que pôr Sabe Todo mundo É Não Muito bom É Porra Busca boa Né De vida de jogo Que só tem uma tela branca E um risco no meio E ficam Assim de fato É excelente Essa crítica pós-moderna De visão social Criada na sociedade Através de propaganda política Com o único intuito De criar inimigos imaginários E mover o povo contra ele E na real O artista só queria zoar Mas enfim De volta ao roteiro Que eu tinha escrito Antes dessa inserção É que nem eu disse O jogo vai ficando Mais e mais linear Os enigmas e armadilhas Começam a sumir E o foco vai mais Pra ação e exploração Da mesma forma Que os hunters Vêm pra cima de você Com sangue nos olhos Você também vai com tudo Pra cima deles Não tem mais aquilo De ficar racionalizando A sua munição Se um inimigo Vem pra cima de você Não tem motivos Pra você não estourar A cara dele Com seu trabucão Se Resident Evil Fala sobre algo Eu diria que é sobre Conquistar os seus medos Isso fica mais evidente Na campanha da Jill Porque diferente da do Chris Ela começa como Uma personagem mais frágil Que ele Tanto no enredo Como na parte de gameplay Nossa João Verdade Compositor do Director's Cut DualShock Aperto de mãos Grávida de Taubaté Ele é o nosso surdo De Taubaté Nossa Sim Sim Cara Sim Ela toma mais dano E precisa ser resgatada Em vários momentos Porém Conforme a história avança Ela começa a tomar as rédeas Da situação E se impor mais No fim do jogo Quando ela tá com uma arma Apontada na cabeça Ela não fica que nem No começo do jogo Falando Oh Barry Help me Ela bate de frente com Wesley Ela já tá de saco cheio De conspirações e monstros Ela só quer meter A porrada nele Chega a ser algo Extremamente satisfatório Ver essa mulher De 1,50m Correndo por aí Carregando um arsenal Nos bolsos E empilhando corpos Como se fosse um Dungai Ah não A gente já precisa Fazer essa zoeira A Cris Flores Xingando a grávida De Taubaté É a Cris Eu acabo Ficou me xingando Eu acabo Xingando Compositor Eu sei que ela Fica xingando Ai peraí Gente Cara Tá sentado Caralho Ficou 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 Descove Que o cara Não era surto Ficou Ficou Safada Sua ordinária Tomara que você Apodreça na cadeia Que morte Pra você É pouco Safada Ai senhor Ai minha barriga Tá doendo A campanha dela Passa perfeitamente Essa ideia De que você Se torna um monstro Para os monstros E retornar A mansão agora como mestre dela Acaba preservando algumas das características Que mantinham o combate tão interessante no início É, você não tem mais tanto cuidado com a administração De itens, mas a exploração e navegação Continuam sendo relevantes Eu diria que os cenários e a liberdade que o jogo te dá Pra atravessá-los chegam a ser mais importantes Que o terror ou a ação E é muito bom ver que os desenvolvedores tinham noção disso Mas olha só Esse jogo que era uma porcaria De repente tá sendo só elogios Um jogo idiota Um jogo idiota, tá sendo só elogios Obrigada Marcelo Mani, nunca joguei os clássicos, morria de medo Do Três Nêmesis, então tinha pavor Mas adulto nos remakes A franquia me conquistou Obrigada Marcelo Vamos voltar aqui Ai Não é? Não é? Vai tomar no cu essa parte Eu não sei o que aconteceu no desenvolvimento Mas é como se a equipe principal tivesse saído pro almoço E aí o estagiário decidiu fazer alguma coisa Pra ganhar crédito na empresa E o que ele fez foi basicamente pegar tudo que funcionava no jogo até então E tacar no lixo As cavernas são sem discussão a pior parte do jogo Level design interessante? Não Fica com esses corredores e pedras rolantes Cenários bonitos? Se contenta com essas paredes verde vômito Exploração? Que isso? Quase não tem itens nessa parte E mesmo se tivesse Não seria como se desse pra pegá-los Porque até você passar do chefe daqui Não tem item box Com a Jill isso é ok Mas com o Chris Me... Gente, mas isso aí é tão rápido, cara Tipo, não dá nem tempo de reclamar, porra É muito rápido Meu amigo, bem-vindo ao inferno Ele não tem espaço no inventário nem pra botar a cueca dele Imagina então uma 12 Daí se você chegar nessa parte E conversar com o Henrico aqui Dá um oi pra ele Ai meu Deus, ele morreu E tentar pegar essa manivela pra avançar Cara Cara, aí Essa é a parte que eu falei Eu me comprei o café Me deixe reclamar Eu deixo Mas essa parte não dá nem tempo de reclamar Cara, essa parte dos Hunter, cara A gente conversar com o Henrico aqui Dá um oi pra ele Ai meu Deus, ele morreu E tentar pegar essa manivela pra avançar nesse cenário Você pode não conseguir Porque lá atrás você teve a péssima decisão De pegar munição pra sua arma E o pior que você precisa dessa manivela maldita Pra gerar parede Porque a outra que você tem não serve Essa é especial Ela não é que nem as outras manivelas Mas... É super boa Eu gostei, gostei Eu gostei Muito bom Muito bom Gostei do comentário Bem bolada Bem bolada O jogo é simpático aqui Ele te dá um lança-chamas pro Chris Que é completamente inútil contra os Hunters dessa área E é um item-chave Então você precisa pegar ele É, mas ele é útil contra o chefe dessa área Ah, mas aí no remake eles colocaram o baú, tá? Nessa parte aí Eu acho que eles ouviram as vozes da comunidade Os apelos Que a voz do povo é a voz de Deus Aí eles falaram Vamos tomar duas providências na franquia A primeira, um baú Nessa área do subsolo E a segunda, banheiros no Resident Evil 2 Remake Obrigada, Leonardo A caverna do remake é extremamente superior É aquela manivela com o Chris é um golpe Cai quem quer Sabe o que também é útil contra o chefe? Cinco dedos na sua cara Enfim As cavernas são um segmento excelente Que bota em foco as maiores forças do jogo É por isso que os Resident Evil antigos eram tão bons Eles não tinham ação e não eram lineares Que nem esses jogos de hoje em dia Até os chefes eram melhores Você tinha uma cobra gigante Uma planta gigante Uma cobra gigante de novo E agora temos o mais novo chefe Uma aranha gigante assassina Conhecida na Amazônia apenas como Isso mesmo Jennifer Jennifer Essa luta tem cheiro, sabe? O mesmo cheiro que um monte de inimigos do Dark Souls 2 tinham O cheiro de reiskin Todo esse segmento parece ter sido feito de última hora Pra aumentar a duração do jogo Não tem files Não tem inimigos novos Enquanto todos os outros chefes eram únicos A Jennifer aqui é só uma aranha grande Tem até os mesmos ataques E qual não foi minha grande surpresa Quando eu fui dar um tiro de lança-granadas nela E ela desistiu de existir? É isso aí, minha gente Esse é o grande chefe das cavernas Depois dela você ainda tem que pegar uma faca Cara, pior que eu já morri muitas vezes pra Black Tiger Ainda mais no Resident Evil 1 Que não tem mira automática É um inferno enfrentar ela Ela gira muito rápido Ela é mais rápida do que as outras Então, ou você vai e você faz essa sequenciazinha aí De, tipo assim, botar Ou você bota a mira automática Ou você vai num pá, pá, pá Pá, pá contra ela Porque se você ficar virando Tipo assim, leva bastante item de cura O que der você leva Só que nessa parte não dá pra levar tanto, né Mas enfim O que der você leva E ontem, hoje, o macete Dela ficar jogando veneno, né Nessas teias Você fica fugindo e ela fica atacando veneno E aí ela destrói a teia com veneno É uma... Pra cortar as teias na porta E aí você pergunta Vinícius Seu rei do meu coração E se eu por acaso estiver com o inventário lotado? Bom, a resposta é simples Você vai ter que voltar Tudo isso Até chegar no item box da mansão Isso, minha gente É level design ruim E por mais que não seja uma distância tão grande a ser percorrida Ainda assim, é insuportável Você tem que passar por todos os inimigos que você deixou pelo caminho Só pra largar um item no baú Sendo que o jogo poderia muito bem ter colocado ele do lado da máquina de escrever Que tem logo quando você entra nas cavernas É, tem... No remake Eles colocaram Deixa eu ver Ah, não tá capturando o cursor Mas eles colocaram Mas nem... Ah! Tô falando! É muito bem ter colocado ele do lado da máquina de escrever Que tem logo Aqui Tem um baú aqui No remake É, tem o da guard house também Tem... Tem a... É... Tem a save room da guard house Que é mais perto Bem mais perto Você sobe a escada Vira Entra na guard house E tipo A guard house tá Tá sussa Gente, todos os meus panos estão lavadinhos e desinfetados para Resident Evil 1 Queria deixar isso bem claro, tá bom? Só Antes que alguém venha falar que eu tô passando pano Tô Eu tô Eu sempre vou passar todos os panos por esse jogo Todos Todos Tão doce E se não tiver pano Eu pego uma toalha e transformo num pano E passo também Tá Um laboratório subterrâneo Por mais que o Resident Evil tenha uma mania de criar laboratórios secretos subterrâneos em seus jogos Eu ainda consigo enxergar o laboratório desse jogo como um excelente plot twist Pra quem Sim, sempre tem um laboratório subterrâneo secreto Porque é nesses laboratórios que eles fazem As pesquisas de armas biológicas Né? Tem que ser lá, né? Vai fazer onde? No banheiro? Vai Quem jogou na época Era bem comum em histórias zumbis serem criados através de necromancia E também servirem como uma crítica ao consumismo Duas coisas que o Resident Evil faz questão de ignorar No momento em que o Richard Que é esse cara Não sei se vocês sabem A Noite dos Mortos-Vivos do Romero E Madrugada dos Mortos Principalmente Madrugada dos Mortos, né? O Romero, ele era um cara Extremamente de esquerda Né? Então Ele colocou um protagonista negro Lá no primeiro Noite dos Mortos-Vivos Que é o primeiro filme da trilogia Pra bater de frente com Hollywood Porque tinham poucos protagonistas negros em filmes E Sim Madrugada dos Mortos É um filme que Faz Que na verdade é o Despertar? Despertar dos Mortos É Que é o nome do filme original Despertar dos Mortos é uma crítica ao consumismo Dentro do shopping Daí tipo Tem aquele monte de zumbis, né? Então é Feliz 836, gente É só pra quem Não sabia disso Só deixando claro Hoje ele seria chamado de Lacrador Também George Lacrador Romero Morre Ele se refere aos monstros Como demônios E já que a ideia inicial de Resident Evil Era ser um remake de Sweet Home Eu só consigo enxergar Que tinha mesmo uma intenção De criar essa dúvida no jogador E a revelação De que tudo foi criado Por uma mega corporação Ser um negócio de explodir cabeças É bom sempre lembrar Que todo o conceito já batido Em algum momento foi revolucionário O que eu mais gosto nesse laboratório É a aparência dele Ele é rústico Ele é sujo Quase como se todo o investimento Tivesse ido pro equipamento E todo o resto Tivesse sido ignorado Você tem a sala de máquinas Que dá energia pro laboratório Com um monte de canos Soltando gás E essa sensação De que o lugar Tá pegando fogo Tem um necrotério Com várias macas Com corpos em cima E essas salas Completamente bagunçadas Como se os cientistas Tivessem pegado Suas coisas a pressa E saindo correndo dali Então Este futurista Porque assim Querendo ou não A tecnologia em Resident Evil Ela é muito mais avançada Do que no nosso mundo No mundo real Esse futurismo Próximo Mais próximo Da nossa realidade Eu gosto Esses laboratórios De Resident Evil Eu gosto Mas Nossa Jogo inteiro Futurista Em nave espacial Ai que preguiça Tudo igual Sabe Não sei Eu acho que Resident Evil Sempre me conquistou Nesse ponto Tem os laboratórios Mas é muito É muito mais Próximo Sabe Não é futurista Sabe É tecnológico Não é futurista Entendeu Só que pelo estado Da mansão E do laboratório Você percebe Que ninguém Conseguiu escapar Porque os mesmos Obstáculos Que te impediram De chegar no laboratório Muito provavelmente Foram os responsáveis Por impedir Que os funcionários Escapassem E até que o vírus Se espalhasse Eu sempre tive a impressão De que a revelação Da Umbrella Ter sido responsável Por tudo Era bem fraca Porque pra ser sincero A empresa nunca É estabelecida antes Então acaba aparecendo Uma daquelas histórias De detetive Em que o assassino Só é introduzido Na última página E aí rejogando Eu fui vendo os arquivos E as situações Em que o jogo te bota E quanto mais Eu fui parando Pra pensar Mais eu percebi O quão presente A Umbrella era Desde o início E como o jogo Pinta muito bem O modus operandi Dessa empresa Hummm Peraí Então quer dizer Que o senhor Vinicius Está elogiando Este jogo idiota Que coisa não O jogo não é feitiçaria É tecnologia Não é zumbi de voodoo É zumbi De vírus De pesquisa viral Não é feitiçaria É tecnologia Caraca mano Genial Genial Colocar feiticeira Colocar feiticeira Pra ser a A garota Propaganda Na Umbrella Vinicius Esse jogo idiota É maravilhoso E deixa bem foco A ironia Da tragédia dela Espalhadas pelo laboratório Tem três máquinas Em que você pode usar Os modisques Que você coletou Assim você obtém Senhas que podem ser usadas Pra salvar o outro protagonista Que foi preso pelo Wesker E junto a cada uma Dessas senhas Que o jogo te dá Vem também uma passagem bíblica Quando eu escrevi esse roteiro Eu não tinha pensado muito bem Qual o sentido disso O jogo parece que taca elas do nada Na sua cara Você tem até um puzzle Em que pra conseguir desbloquear Duas salas No computador Você primeiro precisa descobrir a senha Traduzindo ela em símbolos Num quadro de Adão e Eva Isso deixa bem evidente Qual era a mentalidade Dos cientistas daqui Eles começaram a criar Formas de vida novas A partir desse vírus E começaram a se achar Como deuses Decidiram guardar As sete chaves Os segredos deles E o que eles estavam fazendo No laboratório Leonardo, obrigada Os labs antigos São mais bacanas Que o Neste Branco Sim Sim Assim Gosto Dos laboratórios De Resident Evil Mas Pra mim O laboratório Doum O Doum Ele tem uma mística Muito foda De tipo Laboratório Secreto Sabe Laboratório Secreto Cara Ele é literalmente Um laboratório No subsolo Da mansão Que era uma fachada Então assim São corredores mais É Você tem aquela sensação De É De Ser um lugar úmido Porque deve ter infiltração Porque é um lugar mais Lá no subsolo Então fica mais suscetível A infiltração Mais gelado Sabe Então eu gosto muito Dessa ideia Assim Quando foi ficando Muito tecnológico Por exemplo Resident Evil 2 Remake O laboratório do Birkin Ele é muito tecnológico Ele realmente é mais Por quê? Porque ele ganhou Aquele laboratório Pra pesquisar O D-Virus Porque Nossa Senhora Era a Ultimate Descoberta Da Umbrella Sabe E também porque Isso não é Isso aqui é Fonte de voz Na minha cabeça Mas a minha teoria É que Como ele ajudou O Asker Ele deu o vírus O Spencer Pediu pro Birkin Dar o vírus Pro Asker O progenitor Eu acho que foi ali Uma mão lava a outra Tá E aí Ele teve aquele laboratório Todo Embaixo de Raccoon City Que aí teria muito Mais espaço também Mas mesmo assim Ele é muito tecnológico Muito Eu gosto mais De um laboratório Mais fundo de quintal Não fundo de quintal Não é necessariamente Fundo de quintal Mas Muito mais Estilo do um Sabe É tipo Isso aqui é um laboratório Secreto Mesmo Sabe É tipo Aquela sensação De um lugar Muito frio Sabe Então Eu gosto Gosto muito Dessa vibe Sabe É O João falou A fábrica do Heisenberg Também Por mais que seja Uma fábrica Não tem como Uma pessoa construir Um local Megalomaníaco Como aquele Cara Eu queria muito Que a fábrica Do Heisenberg Fosse uma coisa Mais fundo de quintal Aí sim Teria Não fundo de quintal Ferro velho Porque é um ferro velho Se você for Olhar aquela fábrica Ela é um ferro velho Sabe Então assim Poderia ter sido Uma coisa muito mais Simples Mas muito mais Amedrontadora Aí beleza Ter muito Ter daquelas criaturas Beleza Mas sim Uma ou outra Sabe Tipo assim Duas de uma E depois Tipo assim Duas da mais básica E uma de cada Como se fossem Minibosses Eu acho que Nossa A fábrica seria Mil Vezes Melhor Se eles tivessem Feito assim Por quê Porque É realmente Uma coisa Bem Ferro velho Fundo de quintal Experimento de fundo de quintal Amador Sabe E eu sinto Muito mais legal Muito mais legal Sabe E no fim A ruína deles Foi trazida Exatamente Por essas coisas Resident Evil 1 Pode não ter a melhor História de todas Mas meu amigo A forma com que ele Conta essa história É muito boa Isso Nossa 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 Vimos mais um elogio Aqui Ao meu ver É tão importante Quanto a história Em si Fechando o saco Se em algum momento Você teve dúvida Sobre quem é o verdadeiro Vilão dessa história Não se preocupa O projetor de slides Que mostra o nome Dos monstros Talvez revele Oh meu Deus É Albert Whiskas Você vê que é a primeira vez Que eu joguei Eu não percebi Que era ele Pô O personagem Podia fazer algum comentário Né Assim Só acho assim A gente burra Que nem eu Desatenta Quem poderia imaginar Chega a ser engraçada Essa revelação Porque como a qualidade Da foto é baixa Por causa dos gráficos Você não conseguiria Reconhecer ele normalmente Então os desenvolvedores Meteram óculos escuros Na cara dele Pra você Pior que parece Tem dois buracos Na cara dele Você saber quem é Cara imagina os cientistas Trabalhando sério Fazendo experimentos E aí no meio deles Tem esse babaco Olhando pro microscópio Usando óculos escuros Só pra apagar de descolado Esse é um exemplo De cientista de alto nível Da Umbrella Um babaca De óculos de sol Eles perguntaram Quanto eu sabia Sobre física teórica Eu respondi Que eu tinha um diploma Teórico em física Eles então disseram Bem-vindo a bordo Pegando o elevador Até o laboratório Quem está nos esperando lá É isso mesmo Albert Wesker É que chegou um momento É que chegou um momento Que o Wesker já nem Era mais pesquisador Ele virou o cara Do departamento de informações Chegou uma hora Que ele não era mais pesquisador Mas assim De qualquer forma O óculos era mais pra Estilo Né? Ele devia Colocar o óculos Do bolso Do jaleco Na foto Peraí Não Assim Assim é Assim seria eu Eu no slide Eu na equipe Do laboratório Galera Vamos fazer a foto Da equipe Aqui pra gente Pôr no slide Do nosso catálogo Pra vender Pros 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 clientes Né? Governo americano Aí eu lá Gente Cada um É idiota Do jeito que quiser Entendeu? É sobre Guilherme Wesker Era fã de Matrix Antes de mesmo De ser lançado Olha aí Tá vendo? Visionário Visionário É que ele ficou ali Era muita luz Entendeu? Aí ele tem problema Daí ele colocava o óculos Quando ficava muito Ai muita luz Enxaqueca Sabe? Então Olha aí Já Entendeu? Pesquisadora De vírus perigosos Ai gente Ó Esses laboratórios São muito claros E muito brancos Né? Muita claridade Então bota ali O óculos Cara Resolve tudo É que ele é falso Entendeu? Falso Aí ele bota o óculos Pra disfarçar Que na verdade Ele tá olhando Pra todos os lados Não Agora falando sério Mesmo Eu sempre tive Uma ideia De que o Wesker Usava o óculos Muito mais Por ser um dissimulado Sabe? Tipo assim Você Ninguém Pode confiar Ninguém Nem quem tá Trabalhando com ele No laboratório Pô Ele traiu O James Marcos Né? Então assim O óculos É de certa forma Pra ser dissimulado Pra ninguém perceber Que às vezes Ele tá revirando o olho Sabe? Na hora de falar Pra você O olhar de desprezo Sabe? Porque às vezes A pessoa é formada Em metaforando Aí vai falar Ó No AU2 Aqui do olho dele A gente percebeu A microexpressão De desprezo Entendeu? Que revela Estar trabalhando Pra outra empresa E não pra Umbrella Porque ele realmente Precisava mandar Um Metal Gear No final E você não só Um agente duplo Como também Um agente triplo Ele também revela Que usou os stars Pra testar As armas biológicas Da empresa E que agora Ele vai te mostrar O Tyrant dele E estranhamente Esse não é Um dos piores apelidos Pra genitais Que eu já vi Na campanha da Jill Barry também tá junto E te faz de refém E mesmo com uma magna Apontada pra cabeça Ela ainda tira uma Com a cara deles É fantástico Dependendo das escolhas Que você fez até então Tipo, seguir pro porão Da mansão Ao invés de esperar O Barry te lançar Uma corda E não acompanhar ele Nas cavernas Mais tarde Ele aparece quase morto E o Chris vai reagir Como uma pessoa Tentando simular Que está triste Com a morte de um amigo My God É um mundo bonito até Apesar de tudo Ele pede pra você Ah, gente Cada pessoa É, assim, gente Cada pessoa Reage de uma forma Quando minha mãe morreu Eu lembro disso até hoje É... O Teteus falou, né Ele que atendeu o telefone Daí ele me explicou Cara, eu só olhei assim Pra ele E falei assim Minha mãe morreu Aí, tipo, eu fiquei assim Sabe quando você fica Meio, tipo Oi Daí em diante Eu não lembro mais direito Mas eu Acho que eu comecei a chorar Mas daí eu já não Enfim Então, assim As pessoas têm Formas diferentes de luz Né? Enfim É... Rafael falou Nesse período Ele ainda não tinha os olhos vermelhos Sim, o Asker Ele só se infecta Dentro do laboratório Tá? Deixando isso bem claro O olho dele Só vai ficar vermelho Quando ele acordar Do estado de morte temporário Em que ele foi colocado Pelo vírus progenitor Você entregar à família dele Uma foto Com sua última mensagem Escrita atrás Nela ele se despede E fala que vai observar As filhas lá do céu Pra um jogo tão exagerado E mal atuado Quanto Resident Evil É uma morte bem trágica E pesada E o jogo inteiro O Barry faz piadas E te ajuda Ele é esse tiozão Super gente boa Que é... Ai, obrigada Obrigada, Viníci Agora eu quero saber uma coisa Monique Teremos uma live de react Quando você vai descobrir Por que Resident Evil 2 Não é Resident Evil De verdade Vamos ter uma live de react Mas acho que agora Só no ano que vem Que a gente vai ter esse react Meio que as lives desse ano Eu já meio que fechei Mas a gente vai ter Eu tô gostando muito desse vídeo E a gente vai ter dos outros Obrigada Por me permitir fazer esse react Obrigada também Pelo superchat Gente, se inscrevam no canal Me compre um café O link tá na descrição Vai lá agora Se inscreve Tô pedindo por gentileza Eu pesquisadora da Umbrella É uma família E os amigos E vai fazer de tudo por eles Só que infelizmente Ele é obrigado a sacrificar Seus amigos Pelo bem da sua família E isso corrói ele por dentro O jogo inteiro Ele tá lá por você Só que quando ele mais Precisa de você Você não tá lá por ele Envergonhado de si mesmo E sem saber o destino Da sua família Ele morre com uma pequena Fagulha de esperança viva De que talvez você Possa fazer algo por elas Em compensação Tá vendo como o jogo Tem camadas E outra Você percebe Ó Você percebe As camadas Porque é o seguinte É Gente Muitos anos Tá pra pensar nisso Eu Você percebe o seguinte Quando o Barry Entra Logo que ele entra Na mansão Ele é um Barry Quando você Vai encontrar ele Na sala da shotgun Aí a Jill Pergunta pra ele Nossa Barry Mas por que você tá fazendo aqui Você não foi lá pro outro lado Você não tinha ido pro outro lado A gente não ia se dividir Você não ia investigar A sala de jantar Aí ele Ah Então Eu tinha um negócio Pra ver Por aqui Quando ele vai Pra guard house Ele tá mais Aborrecido Ele tá aborrecido ali E quando você Encontra ele Na guard house Na No subsolo Ele tá diferente Ele tá diferente também Ele vai indo Cada vez mais Antes daquela parte Da cobra Quando você encontra ele Na mansão Quando você volta pro Antes da parte da cobra Não Logo depois da parte da cobra Quando você volta Pra mansão cheia de hunter Ela fala Ai Barry Você tá bem? Ele é Tô 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 Ela fala Ah você deve tá cansado Talvez você esteja ficando cansado Ele é Não Não Eu tô bem Então assim Tudo isso é por quê? Porque o Asker tá bozinando na cabeça dele Como não tem camadas? Você contou com a ajuda dele até o fim Ele vai ouvir o Asker falando que era tudo mentira E que a família dele não era refém nem nada Talvez fosse melhor se o Asker tivesse esperado Barry entrar no elevador pra revelar tudo isso Mas ele é um homem ocupado sabe Todo esse lance de saturação global Acabou consumindo muito tempo da sua vida Por causa dessa impaciência O barril mete uma coronhada nele E ao invés de amarrar o cara Eles decidem ir enfrentar o Tyrant O que tem de otimista nisso Jill? Jill Jill me escuta Você tá bem? Você sabe como funcionam as palavras? Elas tem significado Você não pode só juntar várias delas numa frase E esperar que tenha sentido Cara, deve ser uma palavra em japonês Que deve significar alguma coisa perto disso Mas que não é isso Eu vou chegar nessa parte Na minha aula livre De japonês Com o bai arrasado Ainda vou chegar Daí Talvez leve um ano Talvez Mas um dia eu vou chegar Não é assim que funciona Jill 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 Você tá me ouvindo? Jill Em outra jogatina Nessa mesma confrontação Temos o Asker Dando um pipoco na Rebeca E chamando o Chris Pra ter um momento só dos dois E quando o Asker Decide mostrar pro Chris O Tyrant dele Eu não sei se você conseguiu perceber Mas o Asker É um vilão patético E o fato deles Terem decidido Transformar esse Bunda Mole No super vilão Da franquia É hilário Sim, em todo o começo de franquia Os roteiristas ficam Tentando se encontrar E tentando desvendar Quem são os personagens E depois quando você compara A primeira obra de uma série Com as seguintes Você acaba sim Tendo uma certa estranheza Usando o Yakuza A melhor franquia de todos os tempos Como exemplo É ridiculamente estranho Ver o Kiryu O sujeito que só mata Em autodefesa Usando um cara Como escudo humano Numa cena do Yakuza 1 É mais estranho ainda Ver o maluco amável Do Majima Apagando de Coringa Fazendo uma mulher de refenho Até falando coisas do tipo Só eu posso matar o Kiryu-chan A diferença é tão evidente Quanto o J-Noite É como eu acabei de falar Isso são os roteiristas Tentando se achar E conforme novos jogos São lançados Novos roteiristas São trazidos à mesa Com novas ideias E tem também Ah gente Às vezes a gente Dá umas coringadas Na vida também A gente sai do personagem Então assim Sem zoeira mesmo Assim Às vezes é tipo É isso É tipo Às vezes a gente Tem atitudes Que saem completamente Da nossa personalidade Sabe Então Enfim Também a forma Com que os fãs Interpretam os personagens Que fica muito mais evidente Hoje em dia Qualquer franquia Que você lançar Hoje em dia Que tiver um mínimo De sucesso Vai ter a sua parcela De fãs Criando conteúdo Baseado nisso Além do mais Resident Evil Eles não sabiam Nem se ia vender Quanto mais Se ia ter continuação Né Então A gente Cara Assim Os caras não pegaram E criaram Sete jogos Vou colocar Cinco Seis jogos Os caras não criaram Uma sequência De seis jogos Lá em 1996 Eles fizeram o primeiro O Wesker Ele realmente morreu No primeiro Gente Ele voltar É um retcon É um retcon Ah mas foi muito bem explicado Mas é um retcon Entendeu Foi bem explicado Bem Foi explicado Tem um motivo De ele voltar Mas é um retcon Cara Sabe Guilherme Resident Evil Usavam atores De filmes adultos E jamais imaginaram Que seria um sucesso Eles não são atores De filmes adultos Guilherme Eles não são Repitam comigo Eles não são Atores De filmes adultos Nenhum deles Inclusive a Jill Era uma garota Estudante De ensino médio No Japão Na época Que ela gravou Essa abertura Eles não eram Atores Eles não eram Atores De filmes adultos Tá Existe uma Indústria Muito grande De ator Ocidental Lá no Japão Tá Pelo amor de Deus Gente Porra Sejam artes Mostrando um lado Mais carinhoso Dos personagens Botando em foco Alguma amizade Entre dois personagens O Juliano O Juliano falou Foi confirmado Na época Que ele realmente Morreu Você encontra O Esker morto Na sala Das quimeras Diferentes Ou até mesmo Fanfics Que acabam aprofundando Mais ainda A relação deles E quando essas Obras de fãs São expostas Ao público Por mais que Não sejam Canônicas Vão acabar Se tornando parte Da visão Que alguns fãs Têm sobre a obra Isso pode ser Algo saudável E divertido Ou pode ser O inferno Na terra Cara, eu já falei Em inúmeros vídeos Que esse boato De que eles eram Atores de filmes adultos Não é verdade E a sensação Que eu tenho É que ninguém Assiste os meus vídeos Entendeu? Daí meus vídeos Flopam E as pessoas Ficam sempre Repetindo a mesma coisa Entendeu? Então Assistam meus vídeos Às vezes eu sei Que minha voz Pode ser meio irritante Sei lá Mas assistam Tipo, eu fiz o dossiê Da Jill Mais recentemente E falei sobre isso E Aparentemente Ninguém ouviu Depende da fanbase Com o Esker Você tem quase que Um mito Que também foi o mesmo Que criou-se em cima Dos jogos clássicos Da franquia Essa ideia De que ele era Esse super vilão Fodão Indestrutivo Inabalável Que manipulava Todo mundo Da mesma forma Que os jogos antigos Eram vistos Como essa obra Prima do terror Com puzzles Mega complicados E personagens Super legais E que com o tempo A Capcom acabou estragando Tirando o terror E botando ação Não, é que eu tenho Muita essa sensação Gente Que Talvez Talvez eu não Eu esteja falando Bobagem Provavelmente estou Porque para falar bobagem É para isso que eu existo Mas às vezes Eu tenho muito A sensação De que Quando outros Canais Criam conteúdo Sobre Resident Evil As pessoas assistem O meu canal Que é nichado De Resident Evil Os fãs Os fãs De Resident Evil Não assistem Então às vezes Eu tenho muito Essa sensação De que tipo Talvez eu realmente Tenha que fazer algo Muito básico Sabe Porque Você aprofunda Um milímetro As pessoas Talvez Ah não É nichado demais E aí elas não assistem Sabe Então Fazendo os jogos Serem mais burros Fazendo os personagens Serem mais sem graça Os vilões não são o Esker O Esker precisa voltar Em Resident Evil Porque o Esker É a cara da franquia Ele é muito foda Ele é muito legal Ele é o vilão principal E aí você joga Resident Evil 1 E percebe que Essas coisas não eram Realmente assim Não, mas é que também Foi trocado O roteirista A gente tem que lembrar disso No Resident Evil 1 A gente tinha o Kenichi E o Al Foi ele que fez o roteiro Do Resident Evil 1 A partir do 2 Eles colocaram o Sujimura O Sujimura É novelista O Sujimura Ele é um cara Que assim Ele era muito Muito Pica Pra escrever Foi ele que escreveu O roteiro do 2 E do Code Verônica E o Code Verônica Foi o jogo Que trouxe o Esker De volta Então acho que Ele pensou Nessa sacada De trazer o Esker De volta Entendeu E aí A gente teve Toda essa reformulação Do Esker De como ele voltou E tudo A visão que os fãs tinham Sobre os jogos antigos E sobre esses personagens antigos Acabou se tornando algo tão prevalente Essa palavra existe Que outras pessoas Que estão fora do fandom de Resident Evil E a própria Capcom Acabaram aceitando como verdade Então o Esker O Esker deixou de ser Esse vilão bundinha Ele agora É o Neil de Matrix Ele é super foda Ele é dublado Pelo DC Douglas O cara que faz A melhor voz De vilão Dos Estados Unidos E eu não digo isso Como uma crítica A Resident Evil Ou a sua fanbase Por mais nervosa Que ela possa vir a ser É mais uma observação Que eu tenho Em relação até mesmo A uma forma Que eu pensava antigamente Não é como se jogos Como Resident Evil 6 Não tivessem Catapultado na ação Mas também Não é como se os jogos Antigos fossem Silent Hill 2 Por exemplo Onde é que eu tava Ah é O Tyrant escapa E dá uma dedada No Esker Ou no caso da Jill Um safanão no Barry Que por algum motivo Que ninguém sabe explicar Decidiu apertar Uns botões aleatórios No computador Bom garoto Muito bom Nota 0 A luta contra o Tyrant É ridiculamente simples E pra ser sincero Até um pouco decepcionante Tirando a segunda luta Contra a cobra Todas as outras Tinham algum aspecto único A primeira luta Contra a cobra Te dava opções De fugir ou lutar Além de vários possíveis Finais diferentes A batalha contra a planta 42 Estava atrelada Suas ações durante o jogo E ainda te dava a opção De criar um veneno Pra enfraquecer a planta A luta contra a Jennifer Dependendo da sua habilidade Você poderia pegar Tanta faca E correr Pra cortar as teias Na porta Ou usar o próprio veneno Dela pra isso Já o Tyrant Não tem nada demais Na prática Ele funciona exatamente Como um zumbi Só que ao invés De cair com um tiro De magno Ele cai pra quatro Você corre por uma área Quadricular Sem obstáculos No seu caminho E o chefe Não tenta te passar A perna nem nada Ele ainda anda Em linha reta Na sua direção E desde que ele Não chegue perto Você tá seguro Ou seja Ele é um zumbi tunado Só isso É uma luta Bem decepcionante Se o personagem Com adjuvante morreu Essa ainda vai ser A sua última luta Do jogo Agora Caso ele esteja vivo Mas chega perto Do Tyrant Pra você ver A combada Que ele te dá Que você não consegue Nem respirar E aí você pensa Ah, tranquilaço Esse bicho Aí você chega No heliporto O sistema de autodestruição Do laboratório Vai ser ativado Com o Chris Quem ativa É a peteca Que sim Ela tá viva Ela tá de colete Ou no caso da Jill O próprio Wesker Já que os dois bonitões Aqui esqueceram dele Se você pegou Todos os outros modis Não esqueça De salvar o outro protagonista Tudo o que resta agora É chegar no heliporto O William falou Mori, uma coisa Que não faz sentido Como o Wesker Sabia que iria ser atacado Pelo Tyrant Já que usou O progenitor antes Nunca colou isso Por isso que eu falei Que é uma hitcon É um hitcon, gente Ali ele morreu De verdade O Wesker Ele realmente Morreu No Resident Evil 1 Mas O Sujimura falou Vamos trazer ele de volta E ser o grande Arqui-inimigo do Chris Porque a gente precisa Ter essa ligação Entre os jogos Tanto que a Claire Quem colocou Foi o Sujimura Entendeu O Sujimura Que colocou a Claire Pra ter uma ligação Com o primeiro jogo A irmã do protagonista Do primeiro jogo Entendeu Obrigada Leonardo Quando que surgiu O projeto de crianças Wesker Achava que Albert E o Birkin Já haviam começado Na Umbrella Juntos Eles começaram Mas o Albert É dois anos mais velho Que o Birkin Então O Birkin Não tem nada a ver Com o projeto Wesker Crianças Wesker Projeto W Não tem nada a ver Com o Birkin A questão é Em certo momento Da história O Birkin Recebeu do Spencer O vírus E falou assim Ó Isso aqui você vai Entregar pro Wesker Provavelmente rolou ali Um beleza Eu entrego Mas só se você fizer Um laboratório Pra eu pesquisar O meu D-Virus Que não tem na história Então se não tem na história É só fonte e vozes Da minha cabeça E ele pegou E entregou Sabendo já Que o Wesker Queria trair a Umbrella Falando Beleza Ó Isso aqui vai te dar Um estado De morte temporária Mas gente No fim das contas É um reticol Essa morte Mas enfim Voltando Se não fosse Isso aqui vai te dar Um estado De morte temporária Aí você vai dar Ser dado como morto E aí você pode Descaralhar Pelo mundo Sabe Com a empresa rival Porque a Umbrella Vai achar que você morreu Entendeu Já havia sido previsto Anteriormente Se você olhasse Pra uma janela Na biblioteca da mansão Pra adicionar um pouco Mais de tensão A essa fuga O jogo vai estar Com uma contagem regressiva Sim ó O Bluefeather falou Tem reticol pra caramba No mundo dos jogos Até The Last of Us Tem reticol Aquele médico lá Do primeiro jogo Sim É um reticol Aquilo também Sabe É E tá tudo bem Sabe Deixa eu só voltar Um pouquinho Gente Que a gente ficou conversando Aqui Eu fiquei meio Meio Ah Aqui sim Ela tá viva Ela tava de colete Ou no caso da Jill O próprio Wesker Já que os dois bonitões Aqui esqueceram dele Se você pegou Tipo Só faltou um olhar Pra cara do outro E falar assim Caralho Como a gente é burra Puta que pariu Não esqueça De salvar o outro protagonista Tudo que resta agora É chegar no heliporto Já me aconteceu De esquecer o Chris Mas a gente finge Que isso nunca aconteceu Eu esqueci o Chris Nunca Que já havia sido previsto Anteriormente Se você olhasse Pra uma janela Na biblioteca da mansão Pra adicionar um pouco Mais de tensão A essa fuga O jogo vai estar Com uma contagem regressiva Na sua cara Você tem 3 minutos Pra escapar E chamar o helicóptero Com esse Esse Órgão Fálico Cara Gente Eu tenho muito Uma ideia Ai gente Eu sei que eu tô Pausando muito Calma Tá acabando Eu tenho Eu tenho muito Uma ideia Toda vez que a Jill Ela põe o O sinalizador Aí ela faz assim Com a cabeça Eu imagino o sinalizador Vindo da cabeça Nela Porque eu acho Que é uma coisa Que eu faria Tá parei Ó A Shadow falou E reticou Não necessariamente É ruim As vezes Trazer um personagem De volta Mudar o que aconteceu Com ele Pode ser bom Sim sim Que bom Que eles reviveram O Asker Ainda bem Enfim E que merda Que mataram o Asker Que pena Esperar o resgate Mas ó não O Tyrant Está vivo E totalmente bugado Talvez seja um problema Com o meu Playstation 1 Totalmente original Rodando uma cópia 100% original De Resident Evil 1 Bem Na cabeça da Jill Ah pera Deixa eu voltar aqui Mas ó não O Tyrant Está vivo E totalmente bugado Talvez seja um problema Com o meu Playstation 1 Totalmente original Rodando uma cópia 100% original De Resident Evil 1 Obtido através De meios Totalmente legais O Super Tyrant É o desafio definitivo Ele vem dando Um carreirão Na sua direção E você tem que reagir rápido Sempre correndo Pro lado oposto Da garra dele Pra não tomar dano nenhum Se ele te acertar Bom meu amigo Você voa pra longe E ele não para De correr atrás de você Ele te pega contra a parede E começa a te combar Como se isso fosse Tekken Eu não consigo achar Nada Além de excelente A forma com que ele Taca o seu boneco Pra longe Com os ataques A luta contra o Super Tyrant Funciona quase que como Uma luta contra Qualquer outro inimigo Comum no jogo Servindo como Desafio final Pra testar suas habilidades E dizer se sua perícia Em sobrevivência É mais poderosa Que os monstros Da Umbrella Você vai precisar saber Qual a hora certa De atirar nele Já que se você demorar muito Pode acabar errando Ou ficar com a guarda aberta Pra tomar um sopapo Nervoso dele Tem que saber também Quando atacar E quando correr Na verdade Fugir é uma estratégia Tão efetiva Quanto lutar Já que depois de dois minutos Essa luta vai chegar Ao fim de Não vai Uma vez Eu tava jogando A versão de PC Obrigada Sandro Bem vindo a família Filho Gente não sei se bugou Uma vez que eu tava jogando Eu peguei um trauma Mas uma vez Eu tava jogando Essa parte do jogo E eu falei Não só vou ficar Correndo E a porra do Brad Não jogava Esse lança-misp Não é possível E eu rodando Não é possível Era a versão de PC E eu Rodando Rodando Caralho Mano Mano Juro Faltava 10 segundos Ele jogou Mas não deu tempo De pegar Porque o Tarty me bateu Eu voei Aí quando eu fui pegar Na hora que eu mirei A mansão explodiu E o detalhe mais triste Dessa história Eu não tinha salvado Porque eu tava fazendo Um speed ruim Qualquer jeito Então sim Fugir que nem um covarde É uma opção viável Atirar nele Acaba reduzindo O tempo necessário Pra luta chegar no fim A quantidade de segundos Reduzidos Depende do dano Que você causa É claro Bom Independente de como Você decida enfrentar Os seus problemas Quem nunca Eu conectando Brad Tava tentando Abrir a caixa Na Rocket Quem nunca Brad O piloto do helicóptero Te joga a arma suprema A Rocket Launcher Eu juro pela minha mãe Às vezes o diálogo Desse jogo Dá uma vergonha Caraca Maluco E com essa arma em mãos Chegou a hora De você dar um fim A abominação suprema Da Umbrella E escapar desse pesadelo De uma vez por todas Para que assim Você possa trazer justiça Aos aliados Cujas vidas foram perdidas Cara, eu sempre imaginei Que o Brad Ele empurra A Rocket Launcher Com o pé Sempre Sempre imaginei Sei lá Tipo Ele empurrou Tava no banco Do piloto Do copiloto Ele Com o pezão Obrigada, Leonardo Resident Evil 9 Poderia ter Jill, Alex Wesker Ou Claire Poderia Poderia Vai ter Ai, não sei, Leonardo A Jill Eu acho que vai Obrigada Pelo super chat Absolute Cinema Ryan Obrigada Sandro Passei só Para virar membro Nesse canal Maravilhoso Obrigada Ai, gente Nossa Eu preciso contar Mais uma história Da Minifun Acho que essa Eu já contei em live Tá vendo que aqui Tem um negócio Que voa Tá vendo Vocês estão vendo Que aqui tem um negócio Que voa Uma vez Uma vez O meu irmão Não salvou o Chris Ai, ele falou Que essa aqui Era a perna Do Chris Voando Ele fez isso Eu fiquei puta Ele falou assim Ah Eu falei Pô, você não salvou o Chris Isso aqui Isso aqui Ai, eu era criança Tá, gente Dá um desconto A perna do Chris Voando Que horror Ai, obrigada Jorgeza Jorgeza Luiz Muito obrigada Ai, a perna Do Chris Ai, Deus Deus do céu Ai, eu tinha crush No Chris O ator dele Sabe disso Absolute cinema A parte legal de terminar Resident Evil 1 É que esse não é o fim O jogo implora pra ser rejogado de novo e de novo Você vai desbloqueando roupas alternativas Pode jogar a campanha do outro personagem Rejogar tomando decisões diferentes Ou até se enfiar no Arrange Mode Que muda a localização de itens, inimigos e até eventos O que acaba afetando completamente a sua forma de navegar pelo mapa Ele até adiciona um forest zumbi que mais tarde seria incorporado no remake do jogo Tem também a versão de DS Com uma campanha que também redistribui os inimigos e itens Além de adicionar novos enigmas e lutas que utilizam as funções do DS E se isso não for o suficiente pra saciar sua sede de Resident Evil 1 Você também pode jogar a versão dublada Não oficialmente Que é uma experiência à parte Capitão Wesker, onde está o Clis? Não! Ai, desculpa, STM Me perdoa! Essa risada, me perdoa! É que eu só joguei Eu só joguei a da Nemesis FanDubs Caralho, eu tô chorando Obrigada, Luiz Bem-vinda, família, filho Que é uma experiência à parte Capitão Wesker, onde está o Clis? Está o Clis Não! Não vá! É, eu vou ficar quieto para não ser criticado Ei! O que significa isso? Agora já foi Essa eu nunca joguei, gente Eu nunca joguei essa versão O Andreu falou STR Brasil fez o que pôde Ah, gente, assim Eu valorizo muito o trabalho dos Agora já foi Agora já foi Eu valorizo muito o trabalho Da Dos fãs, sabia? Quando faz coisa fanmade e tal Obrigada, Jorgeza Livro que conta da Jill Conta Jill escapando de Raccoon City Tem um jogo, né? Resident Evil 3 Nemesis E tem o livro dessa de Perkins Chama Nemesis Obrigada, Jorgeza Muito obrigada Mas o canônico é o jogo Né? Então Ai, muito bom, cara Ai, gente, desculpa A bolida do risada do Jameson Ei! O que significa isso? Agora já foi Quando eu era moleque e ganhei meu Playstation 1 Eu também ganhei vários jogos 100% originais E entre eles tinha um clássico do terror Que tiraria meu sono durante várias noites Disney's Party Time with Winnie the Pooh Eu já falei com o meu psicólogo e ele disse que não Mas eu tenho certeza que aquela fase do elefante Foi a raiz de todos os meus problemas e ansiedades E no meio desses jogos todos tinha também a trilogia clássica de Resident Evil Eu adorava o 2 e o 3 Mas achava um tão... qualquer coisa Obrigada, Leonardo O STR foi fiel à dublagem original Duh Sim Canastra Tá certíssimo Resident Evil Eu adorava o 2 e o 3 Mas achava um tão... qualquer coisa E parece que esse é quase que o sentimento de todos os fãs hoje em dia Resident Evil 1 se tornou quase que um clássico desvalorizado entre a comunidade Sim, você tem referências a ele a todo momento, em todo jogo da franquia Mas aí você pergunta pras pessoas quais são os jogos favoritos delas E elas vão dizer que é o 2, o 3, o remake Ou até mesmo o 0 Mas aí é caso de hospício Dentre os fãs você não tem quase ninguém Ou de quem tem problema pra dormir Do caso do 0, né Nem todo mundo tem um sono saudável Tem gente que tem problema pra dormir E aí? Como é que fica? E aí? Agora é verdade Resident Evil 1 é muito desvalorizado Se liguem, já diria Regina Rouca E realmente prefiro Resident Evil 1 original E faz sentido pra ser sincero Resident Evil 2 traz um jogo com cenários inimigos mais aterrorizantes E com personagens bem mais interessantes O 3 é o mais difícil de enjoar dos clássicos por conta do valor replay dele E tem um dos chefes mais marcantes na história de qualquer jogo de terror E se você quiser ter a experiência definitiva de Resident Evil 1 Você tem o remake dele Que diferente dos remakes do 2 e do 3 Não traz uma nova forma de experienciar um jogo antigo Ele simplesmente o substitui Desse jeito é fácil pensar que o pai da franquia não seja tão interessante quanto seus filhos Ou até o padrasto descolado É só um jogo velho qualquer coisa com diálogos ruins Que só se sustenta por nostalgia Mas depois de parar pra rejogar ele Eu fiquei tão surpreso em ver o quanto ele envelheceu bem E como seus sucessores perderam aspectos tão marcantes Isso dá a Resident Evil 1 Uma personalidade única que nunca viria a ser replicada por jogos futuros Desde a atuação tosca Até o level design impecável Em que a forma com que os caminhos que você segue afetam a história Muita coisa aqui se destaca em relação aos jogos futuros Eu particularmente não gosto muito dos chefes terem só bichos grandes Mas o jogo inclui eles de uma forma com que cada batalha consegue se diferenciar da outra Eu também não acho os Hunters tão legais em questão de aparência Mas é inegável como eles criam o espinho de dificuldade necessário pra segunda parte do jogo E ainda são capazes de te manter atento Mesmo em um ponto em que você consegue matar qualquer coisa que aparecer Vários Resident Evils trazem mansões, bichos grandes, Hunters, zumbis, múltiplas escolhas Personagens simples, histórias simples ou até atuações péssimas Só que nada é que nem no clássico Você vê os tropeços de uma equipe que tava só começando E também vê o quão determinados eles estavam em fazer isso funcionar E essa determinação foi a responsável por transformar esse jogo Que ninguém sabia se realmente iria vingar Na fundação de uma franquia colossal e renomada Que viria a se tornar o carro-chefe da empresa dela Servindo também de inspiração pra vários outros clássicos aclamados pelo público Resident Evil 1 envelheceu que nem vinho Talvez tirando alguns sustos você não vai ter o mesmo sentimento de pavor Que uma criança jogando na época Mas com certeza Você vai experienciar uma das jornadas mais despretensiosamente divertidas do Playstation 1 E aí, você vem sempre aqui? Não? Não seja por isso! Você pode ficar por mais um tempo e assistir outros vídeos que eu fiz com tanto carinho quanto esse Que tal se inscrever, hein? O Chris aqui gostaria que você se inscrevesse Ou quem sabe até mesmo compartilhar com seus amigos Ou inimigos Ou quem você quiser Manda pra todo mundo Manda pra quem gosta de um incentivo Ou manda pro Shijibikami E vai adorar Enfim, independente do que você faça Eu agradeço por você ter chegado até aqui E por ser essa pessoa maravilhosa A gente se vê no próximo vídeo Ai, eu amei Eu amei o vídeo Amei, amei, amei Muito bom Deixa eu fechar a nossa enquete Amei